Quando a gente faz uma audiência, tem alguns ritos que a gente precisa cumprir, eu vou cumpri-los, depois vou convidar todos aqueles que foram convidados e convidadas para compor a mesa conosco, e na sequência nós iniciamos as nossas atividades, tá bem? A número regimental declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as violações de direitos sofridas pela população de Itatia e o Sul, no contexto de risco iminente de rompimento da barragem da mina de Serra Azul, operada pelo grupo siderúrgico Acelor-Mittal, e o risco de desabastecimento hídrico na região metropolitana de Belo Horizonte, caso a represa Rio Manso seja atingida. A presidência informa o recebimento de extensa correspondência em resposta a requerimentos desta comissão, conforme constará a data desta reunião. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails por meio do fale com as comissões. do senhor Paulo da Silva, que relata uma série do que considera, abre aspas, covardias sem precedentes e abusos de poder, fecha aspas, implantadas no município de Viçosa. Do senhor Esteves Dimas, que reitera questionamento ao fato de a publicidade institucional da Assembleia Legislativa, abre aspas, quando o assunto é pandemia, fome, desemprego, pobreza e famílias carentes, em todos colocar somente cidadãos negros, fecha aspas. A presidência acusa o recebimento e informa que a deputada Andréia de Jesus é relatora das seguintes proposições. Projeto de lei 1.312 de 2019, 3.116 e 3.282 de 2021 e 3.449 de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Quero dar boas-vindas a todos e todas que estão chegando, para participar aqui da nossa audiência, nossas convidadas e convidados, principalmente a população de Itatia e o Sul, que chega aqui para participar da audiência pública. Eu vou fazer o convite para que nossos convidados e convidadas possam compor a mesa dessa audiência. Quero convidar o Ezequiel Matias da Fonseca, que é morador de Itatia e o Sul, para compor a mesa aqui conosco. Já está aqui, ótimo. Márcio da Piedade Souza, morador de Itatia e o Sul, também já está aqui conosco, seja bem-vindo. Pablo Andrade Dias, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, também já está aqui conosco, bem-vindo. Sigamos convidar para compor a mesa conosco. Capitão Paulo Henrique Camargos Firme, chefe da Diretoria de Redução de Risco de Desastre da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Aqui representando o Coronel da Polícia Militar, Oswaldo de Souza Marques, chefe militar do Governador do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo também à nossa audiência. Convidar para compor a mesa conosco também, Jonas Vaz Leandro Leal, servidor da Coordenadoria da Região Metropolitana de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Aqui representando o Shirley Machado, promotora de justiça, coordenadora da Região Metropolitana da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social. Bem-vindo. Obrigada. Convidar para estar conosco também, Maria José de Figueiredo Siqueira, promotora de justiça da comarca de Itaúna. Seja bem-vinda. Jéssica Barbosa Siqueira Simões, coordenadora estadual da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social e coordenadora do projeto de assessoria técnica em Itatxaiu Sul. Então, queremos três. Convidar Wagner de Brito Barbosa, diretor-geral da ArcelorMittal, Bioflorestas e Mineração. Obrigada pela presença também. Nós também convidamos a Câmara Municipal de Itatxaiu Sul, consulto se chegou algum representante da Câmara Municipal. Ainda não. Também convidamos a Prefeitura Municipal de Itatxaiu Sul, consulto se tem algum representante da Prefeitura conosco. Ainda também não. Nós também convidamos a Copasa. A Copasa nos encaminhou uma justificativa. A justificativa. A justificativa da Copasa é que a Copasa avalia que a Copasa declinou do convite de participação, pois a companhia pouco terá a contribuir no debate. Todo mundo tem a contribuir no debate, não é? Mas está aqui feita a justificativa da Copasa. Bem, os convidados e convidadas que forem chegando, nós vamos convidando para estarem compondo a mesa aqui conosco. Mais uma vez, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados, às nossas convidadas. Quero agradecer a todos que se dispuseram para estarem aqui nessa audiência, na Comissão de Direitos Humanos. Quero agradecer a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréa de Jesus, que prontamente, atendendo a nosso pedido, agendou a realização dessa audiência. E agradecer a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, exatamente por terem votado e aprovado o requerimento que deu origem à nossa audiência pública. Está conosco virtualmente, porque as nossas atividades são híbridas, presenciais e remotas, conosco virtualmente, a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha, que está conosco presencialmente. Nós vamos culminar a seguinte dinâmica. Nós vamos ouvir a mesa convidada. Eu vou começar pelos moradores de Itatiaio Sul, até porque, com a fala dos moradores, nós vamos ter o contexto a partir do qual nós teremos aí o engajamento e a participação das demais autoridades que estão conosco. Depois dessa primeira rodada aqui na mesa, nós abriremos para a participação de todos aqueles que queiram contribuir, trazendo aí a sua discussão sobre o tema da nossa audiência. As pessoas da comunidade que estão chegando, nós ainda temos alguns lugares aqui, fiquem à vontade, por favor, para que nós possamos aqui cumprir as nossas tarefas aqui da nossa audiência pública. Eu quero convidar, já está aqui conosco, e convidar para cumprir a mesa também, a Luzia Soares de Souza, que é moradora de Itatiaio Sul. Seja bem-vinda, Luzia, para participar aqui conosco. Boa tarde. Bem, então nós vamos seguir essa dinâmica e vamos começar ouvindo a comunidade, moradores de Itatiaio Sul, exatamente sobre os motivos que originaram essa nossa audiência. Essa audiência é sobre a violação de direitos da população de Itatiaio Sul, considerando o risco de rompimento da barragem de mina da Serra Azul, considerada nível 3 de risco e a ameaça de desabastecimento hídrico da região metropolitana. Por isso, nós convidamos a Copasa. Lamentamos muito a ausência da Copasa aqui conosco. O plano de ação de emergência da barragem da mina de Serra Azul, de propriedade da ArcelorMittal, foi acionada em fevereiro de 2019. Foi firmado um termo de acordo preliminar entre o Ministério Público e a empresa naquela época. As nossas informações, cerca de 200 famílias estariam na zona de autossalvamento. O município tem sete barragens, duas em risco, classificadas em nível 3 e 1. E outras mineradoras também atuam no município, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, e cuja economia local está fortemente afetada pela paralisação das atividades da mina em pactos do que nós classificamos da lama invisível. No caso de rompimento das barragens, a represa Rio Manso seria atingida, colocando em risco o abastecimento hídrico de Belo Horizonte e a região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, a importância da Copasa aqui conosco. Mediante o descumprimento do prazo previsto na política estadual de segurança de barragens, de descomissionamento das barragens, alteadas pelo método amontante, foi firmado um termo de compromisso entre o Ministério Público e a CELORMITAL em março de 2022, quando definiu-se o prazo até novembro de 2022 para a empresa apresentar o plano de descomissionamento. Atualmente, segundo as informações que nós temos, não há um cronograma com previsão de descomissionamento da barragem Minas-Serra Azul, o que gera indignação e insegurança na população de acordo com o que nós acompanhamos através da nossa atuação parlamentar. Aqui pela Assembleia Legislativa, eu já apresentei todos na Comissão de Direitos Humanos vários requerimentos e vou compartilhar com todos os convidados e convidadas. Já foi aprovado aqui pela Comissão de Direitos Humanos requerimento de minha autoria para que fosse encaminhado à defesa civil de Itatiaio Sul pedido de informações acerca das rotas de fuga construídas pela mineradora CELORMITAL para as comunidades localizadas abaixo da barragem da mina de Serra Azul, bem como acerca da construção de uma barreira de contenção para garantir a segurança da população conforme acordo firmado em outubro de 2020 entre a empresa, o Ministério Público e o Ministério Público Federal. Uma outra solicitação também à defesa civil de Itatiaio Sul foi pedido de informações acerca das mesmas rotas de fuga. Outra solicitação já aprovada aqui pela Comissão de Direitos Humanos fosse encaminhado à CELORMITAL pedido de providências para que seja mantido um canal permanente de diálogo com a população do município de Itatiaio Sul sobre os riscos, os protocolos de segurança serem seguidos e as ações emergenciais realizadas no contexto de risco iminente de rompimento da barragem da mina de Serra Azul. Ainda também aprovado aqui pela Comissão de Direitos Humanos, requerimento de minha autoria, encaminhamento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações acerca da fiscalização das barragens de rejeitos das empresas a CELORMITAL e os em Minas, no município de Itatiaio Sul, que estão classificadas em níveis 3 e 1. A nossa própria audiência pública foi aprovada aqui na Comissão de Direitos Humanos e meu último requerimento é que fosse encaminhada ao presidente da CELORMITAL em Belo Horizonte informações acerca das ações de reparação realizadas em prol da população atingida pelo risco iminente de rompimento da barragem de mina de Serra Azul no município de Itatiaio Sul. Então, essas foram algumas das solicitações que nós já apresentamos aqui no acompanhamento ao que vive a população de Itatiaio Sul aprovada aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu acompanho essa pauta dos atingidos por barragem, da situação das mineradoras, a questão de riscos, rompimento de barragem, desde o início dessa legislatura. Eu compus a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que por seis meses, em 2019, realizou as investigações das causas e responsabilidades do rompimento da barragem em Brumadinho, cuja 272 pessoas perderam a vida diretamente, imediatamente, fora toda a violação de direitos humanos que as comunidades sofrem ao longo de toda a bacia do Paraupebra. Então, é uma pauta que nós acompanhamos desde o início da legislatura, exatamente por acompanhar, por fazer visitas, tanto visitas técnicas, como também o acompanhamento como deputada desses territórios. sei que é muito constante a ausência de informações, a dificuldade de canais diretos de informações objetivas à população, e sei também que é muito constante a violação de direitos que a população vive em áreas que têm mineração, barragens, e tudo o que circula em torno dessa pauta. Então, para a gente, essa audiência é muito importante, porque ela veio a pedido da comunidade. É uma audiência feita a pedido da população que tem buscado canais, tem buscado informações, está, de acordo com o que nós acompanhamos, insegura, indignada com o que tem vivido. Então, nós vamos começar ouvindo os moradores e moradora, e o movimento, e na sequência, a nossa expectativa é que nós tenhamos sempre posições objetivas e respostas aos problemas que a comunidade vai trazer aqui durante essa audiência. Quando nós terminarmos tanto a escuta dos convidados, como também de todos que quiserem fazer uso da palavra, nós vamos ver ainda quais os encaminhamentos pertinentes no âmbito aqui da Comissão de Direitos Humanos, que nós os apresentamos através de requerimentos que são votados em reunião posterior aqui da Comissão. Eu quero convidar, então, para fazer uso da palavra, queria começar com a Luzia Soares de Souza, a Luzia moradora de Itatiaí o Sul, para que ela traga aí a sua contribuição ao debate sobre a nossa audiência. Bem-vinda, Luzia. Boa tarde a toda bancada, agradeço muito por estar aqui nessa tarde e vocês tiraram um tempinho para nos receber. Gostaria de agradecer também a população de Itatiaí o Sul, em especial dos bairros Retiro Colonial, Lagoa das Flores, Pinheiro e Adjacências. Obrigada por todos vocês estarem aqui também, porque, como eu já disse antes, juntos somos mais. E viemos aqui juntos buscar os nossos direitos e passar um pouquinho da nossa situação cotidiana para os direitos humanos e para toda essa bancada. Gostaria de dizer para vocês, hoje, nós em Itatiaí o Sul temos uma lista de espera de 455 famílias, 455 famílias, e essa lista de espera já vem vindo há quase dois anos, e a gente não foi reconhecido como atingidos e atingidas, e temos também já 655 núcleos cadastrados que já estão participando de um processo de negociação, e não está fácil, gente. Não está fácil. A cada dia que passa, a nossa luta, ela fica um pouquinho pior. A gente espera ser ouvido, a gente espera ser atendido, a gente espera que essa negociação se iguale para todos. Tanto os que estão cadastrados têm uma reparação justa, e os que não estão entrar nessa lista também. A gente tem também uma assessoria técnica que é a EDAS, que cuida da gente, que está sempre nos ouvindo, sempre nos atendendo, e que a gente quer que ela continue com a gente até o final desse processo. Essa é a nossa vontade. Porque ela tem nos atendido muito bem. E eu queria dizer para vocês, como alguns moradores do Retiro Colonial sabem, tem algumas casas com rachadura na nossa comunidade, e essas rachaduras a gente sabe de onde que vem, que é da implosão das bombas das minas, que são três mineradoras, a Celó, a Celó, a Mineirita e a Usiminas. Então, a gente não sabe ao certo de onde que está vindo. Mas está vindo várias implosões na hora do almoço, às quatro horas da tarde, balança nossas casas, aí vem aparecendo as rachaduras. E acho que está na hora de a gente tomar uma, de eles tomarem uma providência, porque eu acho que ninguém aqui pediu para ser atingido. Ninguém queria estar sendo atingido. ninguém queria ter saído da sua casa, ninguém queria ter, estar passando por essa situação. Tanto que eu vou falar uma coisa que está um pouquinho fora do contexto aqui para mostrar para vocês. Aí eu gostaria, não só os direitos humanos, mas as pessoas que estão no auditório me dizer, alguém levantar o braço que faz uso de algum desses medicamentos? Zolpidem. Alguém toma? Alguém aqui toma losartana potática? Alguém aqui toma floxetina? Alguém aqui toma omeprazol? Alguém aqui toma citaloplan? Diazepam? Só uma pequena amostra, gente. Eu queria passar para vocês, em nome da população, que nós somos uma população e sem contar tem pessoas que tomam seis tipos de medicamento por dia. Sem contar que como uma pessoa dessa tomando seis medicamentos por dia tem uma vida normal? Como uma pessoa dessa consegue voltar ao trabalho? O psicológico das pessoas estão muito abalado. Estão abalado ao ponto que a gente tem gente que já é idoso. A gente tem várias pessoas idosas que da nossa comunidade nos representando acima de 60 anos, 70 anos. Eu gostaria que levantasse a mão aí. Muito obrigada a todos vocês. Isso que a gente queria mostrar e queria dizer também que nós temos vários e vários, vários problemas. já foi relatado várias vezes essas situações. Agora, nós estamos aqui na última vez no MP e algumas pessoas estavam conosco e a gente pediu essa audiência para falar da nossa situação especial. Nesse momento, nós estamos negociando a reparação coletiva, que ela é muito importante para a nossa comunidade para nós voltarmos a ter vida, a ter uma vida normal que nós não estamos tendo até hoje. E não sabemos quando vamos voltar a nossa vida. Mas o que adianta receber uma indenização individual se as outras medidas de reparação não forem aprovadas? É preciso de novos empregos, melhoria, lista de espera, não ser mais lista de espera, ser cadastrado, todo mundo ter o direito de ser indenizado igualmente. Se vocês concordam comigo, por favor, levantem as mãos. Obrigada a todos. Nós precisamos também de infraestrutura nas nossas comunidades, que são várias faltas que nós temos, redesgoto, falta de luz, algumas comunidades ainda não tem poste na rua, não tem rua calçada, precisamos de pavimentação, nós precisamos de lutar também para a gente construir um futuro para os nossos filhos, porque se a gente não construir esse futuro hoje, agora, com reparação, uma indenização justa para todos, o que será de nossas crianças no futuro que estão crescendo? As que nasceram durante o acionamento, as que nasceram pós-acionamento, então, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão satisfeitos com a nossa situação? E gostaria de dizer aos direitos humanos e a todos que estão presentes, o que será feito para a nossa comunidade para nos ajudar, para nós sairmos dessa lista de espera, para a nossa vida voltar a caminhar dignamente de novo. Muito obrigada a todos e boa tarde. Luzia, nós que agradecemos, eu vou convidar agora o senhor Márcio da Piedade Souza, também morador de Itatiaio Sul, para trazer aí as suas questões. Boa tarde a todos. conforme a Luzia falou aqui, nós somos lá de Itatiaio Sul, nós representamos a comissão de Itatiaio Sul e a gente está trazendo aqui alguns, alguns das nossas dificuldades, das nossas necessidades, a gente tem pontuado isso em todas as reuniões com a empresa, com o Ministério Público e com as autoridades. aproveitando isso, cumprimentar também a mesa, cumprimentar as autoridades, dizer a todos vocês que a nossa luta, ela depende muito disso, de ter essa visão, ter essa visibilidade, porque senão a gente fica falando para a gente mesmo e muitas vezes nós não somos compreendidos. Nós temos uma comissão de atingidos lá hoje em Itatiaio Sul, elas têm 15 representantes, a comissão, e essa comissão, ela foi eleita lá em 2020, ela iniciou com cinco membros, aí foram ampliados depois de um ano, nós tivemos mais oito representantes, passamos a ser 13 pessoas, e a gente entendeu que ainda não era suficiente, e agora nós tivemos uma última eleição lá em Assembleia, e nós contamos hoje com 15 membros, e todos os membros são atingidos, todos, nós estamos muito esperançosos, como a Luzia pontuou aqui, tem muita, mas muita dificuldade mesmo, a comunidade lá passa por muitos problemas, houve um esvaziamento muito grande dentro da comunidade, hoje, pessoas que estavam lá hoje estão deslocadas de casa, alguns estão em casas alugadas, outros, sitiantes, por exemplo, não podem acessar as suas propriedades, não pode acessar a comunidade, não tem mais aquela vida, não fazem parte mais da vida da comunidade, e com isso a comunidade perdeu muito, até aproveitando isso, eu queria trazer aqui para todos vocês a importância que é a participação nossa dos atingidos nas reuniões de negociação, porque nós podemos falar aqui, francamente, de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de doenças, de problemas financeiros que também afetam muito, é com muita tristeza, a gente gostaria até de solidarizar aqui com as comunidades atingidas por outras barragens, onde houveram falecimentos, a gente sabe que é muito ruim, é muito triste, mas nós também tivemos muitos acometimentos lá, infelizmente, houveram aumento de doenças, houveram vítimas, nós tivemos lá 29 óbitos até o momento, ou seja, a gente passa por um problema muito grande gelar, e algumas coisas que não são levadas até a comunidade também, são muito preocupantes, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, um aumento no nível de segurança da barragem, ela passou para o nível 3, e isso não foi informado antecipadamente para a comunidade, a comunidade foi pega de surpresa, ela ficou sabendo disso no jornal, e isso foi um motivo de grande sofrimento dentre as pessoas, porque muita gente achou que já realmente aquele momento era um momento já de rompimento, e muitas pessoas que não estavam preparadas, então um dos problemas que a gente gostaria de trazer aqui é esse, a gente gostaria de participar dessas resoluções que são feitas na barragem, do nível de segurança, da situação que está, a construção do DIC, porque hoje a gente sabe que o DIC está sendo feito lá em Itatiaio Sul, sem um projeto de execução ainda finalizado, algumas informações que a gente pergunta lá, ainda não são levadas à comunidade, isso nos preocupa muito, preocupa muito porque isso vai, impacta diretamente a vida das pessoas, seja na construção do DIC, seja no nível de segurança da barragem. uma outra coisa que a gente traz aqui também como ponto de muita preocupação nossa são as questões que estão sendo negadas hoje, questões que a gente assinou lá no TAC, nós assinamos um acordo em junho do ano passado, onde foi compromissado alguns pontos e agora nós estamos passando pelas reuniões de negociação e alguns pontos que nós assinamos lá durante o acordo, nós atingidos entendemos que não estão sendo cumpridos agora da forma que foi assinado, laudos de saúde não estão sendo aceitos, alguns, a classificação dos imóveis que é uma coisa que nos preocupa muito porque ela impacta decisivamente em algumas indenizações, ela pode ser uma indenização dentro do parâmetro que a pessoa espera, como pode ser uma indenização muito aquém do que a pessoa tem, às vezes ela tem uma propriedade bem cuidada de valor econômico alto, se ela for indenizada no modo rural, ela vai ter uma indenização que não vai compensar, não vai pagar o mínimo que ela tinha lá, então isso também é muito preocupante, reconhecimento de núcleos dentro dos núcleos de pessoas dentro dos núcleos também é uma coisa que nos aflige muito porque às vezes você faz parte da família mas você não teve condição de morar a partir de 2019 dentro da casa da sua família, seja por um motivo ou outro e a Celói está negando isso infelizmente, é algo também preocupante, então essas são algumas questões que a gente traz aqui e um outro problema que eu gostaria de trazer aqui é no TAC1 nós tivemos um acerto lá onde uma comunidade chama Vieiras lá, ela não tem acesso à internet, ela não tem sinal de telefone bom nessa comunidade, então foi feito um acerto lá no TAC1 que seria construída uma antena lá e essa antena iria dar essa possibilidade a essas pessoas de estar participando das reuniões só que até o final do ano agora, até o início do ano agora, essa antena não cumpriu o seu propósito e aí agora nós tivemos uma reunião lá com o procurador federal que esteve lá no município e para surpresa nossa nós vimos lá que essa antena foi retirada da comunidade e sequer foi informada para a comunidade então são coisas que nos afetam muito por isso que a gente espera muito do TAC 2 que é o acordo coletivo que pode trazer alguma esperança ainda para algumas pessoas nessas questões e a gente espera que esse acordo seja feito de maneiras com participação do povo das pessoas porque nós já elegemos lá cerca de 129 medidas e essas medidas são para contemplar a comunidade como um todo e se isso for diminuído se a aceló ou se as pessoas que estiveram na direção desse acordo pensarem só no fator econômico nós não vamos ter uma reparação justa infelizmente isso nos deixa muito triste porque nós estamos falando aqui de doença nós estamos falando aqui de famílias que separaram nós estamos falando aqui de famílias que não estão morando nas suas residências infelizmente nós estamos falando de pessoas idosas como a Luzia trouxe de crianças então a gente não pode tratar isso somente como fator econômico somente como dinheiro as nossas vidas não pode ser reduzido a isso esse é o nosso pedido essas são as nossas questões que a gente traz aqui com muita angústia muito obrigado nós é que agradecemos a presença do senhor aqui de toda a comunidade espero muito que a gente saia dessa audiência com encaminhamentos concretos a situação é grave sei que vocês vão se mobilizando estão organizados mas é preciso que a Celora avance nas respostas e nos encaminhamentos eu vou passar agora para o Ezequiel Matias que também é morador de Tatiaio Sul para ele também trazer suas questões e contribuições ao debate boa tarde a todos boa tarde meus amigos Tatiaio Sul meus vizinhos que foram retirados das ases que a gente deixou de ser vizinho boa tarde a bancada boa tarde a Eda Celomital o primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui para para deixar bem bem entendido é uma a importância da assessoria técnica que teve no processo o processo nosso ele começou as pessoas achavam se achavam culpado as pessoas não sabiam se elas tinham direitos se elas as pessoas tinham medo do que que ia acontecer e quando a assessoria chegou isso começou a ficar mais claro para as pessoas as pessoas começaram a entender quais eram seus direitos e juntamente a assessoria com a população montou esse processo todo que é o TAC 2 o TAC 1 depois agora vem o TAC 2 e dentro desse TAC 1 que vem essas reparações individuais o que me deixa um pouco entristecido com todo esse processo é o fato de nós da comissão de atingido eu sou um dos mais antigos da comissão de atingido ter acompanhado toda aquela discussão de TAC 1 ter feito todas aquelas aquelas horas reuniões que duravam de 9 horas da manhã até 11 e meia da noite e construindo tudo aquilo juntamente respeitando também a opinião da Sela Mital cedendo nos pontos coletivos ali e hoje a gente tem relatos de pessoas que estão sendo indenizadas e aqueles direitos que nós discutimos lá atrás eles não são aceitos e aí uma ênfase bem grande ao adoecimento é difícil você falar do adoecimento Tatião Sul porque Tatião Sul as pessoas não estavam preparadas para esse impacto as pessoas são um modo de vida simples e com essa remoção das pessoas com essa perca de emprego igual é o caso do sitiante tem vários sitiantes em Tatião Sul que eram empregadores inclusive a minha família minha esposa era era caseira num sitiante inclusive ele está aqui hoje eu sou chance e dentro desse trabalho dela ela podia ser dona de casa e ter o seu emprego ela podia cuidar não só dos filhos do marido da sogra e ter o seu emprego isso foi tirado dela então é só para ilustrar eu posso trazer para vocês aqui ns casos de pessoas com adoecimento psicológico por esses motivos e esse tipo de dano ele dificilmente é aceito pela cela mitral ele é dificilmente aceito porque eu tenho uma coisa que eu falo assim a cela mitral ela ela é juíza dela mesma porque nós fizemos um acordo depois esse acordo ele é indenizado de forma individual mas a cela mitral simplesmente decide que você não sofreu aquele dano e aí você não paga eu tenho um ponto aqui que a gente a gente diz que a gente chama de acordo forçado o que é acordo forçado no meu entendimento nosso da população do Tatião Sul é quando você está fazendo um acordo você tem um dano à saúde que é um dano muito grave para qualquer família e você chega ali e aí se fala última reunião sexta reunião você fecha o acordo você vai para a justiça nós já esperamos três anos e já vai para o quarto ano para fazer um acordo com a selona e quando você chegar numa sexta reunião você fala assim assim nesse acordo você vai para a justiça é a mesma coisa que você cavar um buraco e jogar a pessoa dentro porque a pessoa não vai dar conta de esperar uma justiça porque nós já temos 27 mortes de pessoas que morreram de infarto pessoas que tristeceu inclusive um dos sitiantes um senhor de idade tem um vídeo nele na internet no dia do acionamento ele preocupado com as vaquinhas dele ele já morreu e se a gente falar que isso é por conta de um acionamento que é por conta de ter tirado ele daquele modo de vida dele as pessoas vão falar está com esperteza e é muito ruim para a gente atingir às vezes ser taxado por espertalhão porque a gente conhece o direito da gente esse direito foi trazido não só pela assessoria técnica mas também pelo ministério público tanto estadual tanto federal que todos os dois participaram das negociações então e tem mais alguns pontos esse ponto aqui o poço o poço de água de Lagoa das Flores o poço de água de Lagoa das Flores é o lugar que atende todo o bairro de Lagoa das Flores para água para as pessoas viverem ele é dentro das áreas então a gente tem uma medida no TAC 2 para ver o que se faz com esse poço porque se a barragem romper hoje nesse momento nós estamos aqui conversando esse pessoal de Lagoa das Flores vai ficar sem água esse pessoal de Lagoa das Flores fica sem água e não são totalmente dentro das AIS a comunidade ela tem uma parte dentro das AIS uma parte que está fora das AIS outra coisa que a gente discutiu no TAC 1 mas foi um assunto que a CELO não aceitou foi a 65% da população de Itatiaçu ela se autoproclama negra preto pardo então nós queríamos ter feito essa reparação levando em consideração o que que é a dificuldade que a pessoa negra enfrenta há anos para poder se reerguer financeiramente para poder ter o tipo medo indicado para poder trabalhar as pessoas negras eu falo eu posso falar com convicção a gente tem dificuldade de se reingressar no mercado de trabalho a gente tem dificuldade de se manter no mercado de trabalho e não é porque não sabe fazer o trabalho não é porque não estudou a gente tem filhos que estão estudando eu não tive oportunidade de estudar até o grau máximo mas eu tenho filhos estudando que são negros também mas dificuldade é muito grande quando você desloca uma pessoa do seu trabalho igual foi o caso das caseiras dos caseiros de Itatiausul porque o sitiante não pode mais acessar o seu sítio essas pessoas tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho e não adianta falarem comigo igual muitas mineradoras tem feito propaganda em Itatiausul que tem emprego na serra que não são todo mundo que quer trabalhar na serra entendeu não é as pessoas não querem ir lá para a serra trabalhar e os que querem estão lá as pessoas não são preguiçosas por isso é porque as pessoas decidiram viver esse modo de vida trabalhando ali num sítio trabalhando ali na comunidade elas são mais felizes não é porque a gente é pobre que a gente tem que ser obrigado a trabalhar num emprego que a gente não se sente bem então esse é um problema e aí nós entramos numa fase do seguinte foi pedido no TAC isso aí eu falo porque foi fala minha no TAC 1 sobre a reativação econômica das pessoas e não é só porque quando se fala no coletivo as pessoas pensam que tem que fazer uma pracinha que tem que construir um campo de futebol o coletivo da comunidade não é só isso comunidade hoje em dia ela tem uma verba reparatória que foi uma grande manifestação dos atingidos para que essa verba fosse prorrogada por mais quatro meses e essa verba ela é uma das medidas de reativação econômica essa é uma das medidas porque o indivíduo ele foi retirado da casa dele ele perdeu o seu emprego ele recebeu uma indenização mas aquela indenização que ele recebeu ela é de uma casa ela é de danos morais o dano da saúde foi negado ele vai ter que gastar desse dinheiro que eu acabei de falar para levar a família dele para um tratamento especializado mas ele precisa de reativar sua economia só que aí é que está quando o dinheiro chega em vez de você pegar esse dinheiro e fazer um certo investimento alguma coisa construir um comércio fazer qualquer coisa que vai reativar que vai pelo menos amenizar a sua perca ele é gasto com alimentação porque o auxílio emergencial que é chamado de auxílio emergencial mas ele já é uma verba indenizatória ele deixou de ser auxílio emergencial pode-se dizer há dois anos atrás que a CELOR não quis mais pagar do bolso dela esse auxílio e entrou no TAC 1 como uma verba indenizatória que seria descontada no TAC 2 que é o TAC coletivo é o acordo coletivo então esse dinheiro dá para ser descontado ele foi pago por um ano e agora ele foi prorrogado por quatro meses nós temos o pedido lá nesse TAC 2 desse auxílio ser prorrogado por 36 meses com a ressalva dele ser descontado esses quatro meses agora dele ser uma medida de reparação de reativação econômica para as pessoas eu tenho eu chego a dizer você chega com um paciente no hospital e dá ele um adipirono mas às vezes ele precisa de uma injeção na veia direto direto no problema e esse auxílio essa verba reparatória seria isso é um dinheiro diretamente no bolso do atingido a pessoa vai pegar aquele dinheiro vai comprar sua alimentação e vai ter como investir a sua indenização numa reativação econômica ele não precisa de ficar guardar ali 100 mil e ficar todo mês tira 3, 4 mil hoje em dia quem faz compra no mercado sabe muito bem disso 3, 4 mil reais ali todo mês quando ele está aqui não, ele não tem dinheiro mais ele não tem trabalho ele não estudou os filhos dele perdeu né faculdade meu filho não parou com a faculdade porque Deus abençoou mas não tinha parado então esse seria uma das das propostas que nós temos mas também gostaríamos de pedir que eu acho que é até feio a gente precisar de ficar implorando a célula mental para pagar uma verba indenizatória uma verba indenizatória que está ajudando a população eu provei para a célula mental Marta Piedade Luzia os outros integrantes da comissão de atingidos já chegamos a falar a verba reparatória ela está ajudando a comunidade e ela precisa de ser mantida porque não adianta quatro meses de verba reparatória a ideia era que a verba reparatória ela fosse uma 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 indenização depois que você recebeu a sua indenização você continuar recebendo ela por um tempo e aí você ativa mas passou-se três anos né o TAC foi já tem um ano foi foi assinado o TAC e as indenizações não aconteceu hoje tem se eu não me engano sem família indenizada né num ambiente aí de oitocentos e poucas famílias sendo que desses oitocentos e poucas duzentos e poucas são famílias que foi retirada de casa perdeu o emprego perdeu várias coisas então nós não avançamos então é mais ou menos essa é uma das partes que eu gostaria de dizer e deixar uma ressalva também sobre a questão do sitiante por que que eu deixo a ressalva do sitiante porque os sitiantes eles eram empregadores foram retirados dos seus sítios retiraram junto com eles as famílias que estavam empregadas e hoje em dia a gente eu posso observar eu e o Ezequiel que os sitiantes os maiores que são os sitiantes alguns sitiantes eles estão ficando por último e a gente se preocupa por que? porque são pessoas que dão emprego para a minha família são pessoas que acolheu a minha família que acolheu várias outras famílias e é por causa porque são ricos porque são isso não são pessoas que tem propriedade compraram e pagaram e hoje em dia eles não podem acessar a propriedade deles então é uma questão que a gente a pessoa fala assim você está falando sobre o sitiante e o cadastro da lista de espera eu não consigo mais ouvir falar assim que dia que nós vamos cadastrar já foi Ines Promessa vai fazer um cadastro online vai fazer isso vai fazer aquilo mas a lista de espera não é cadastrada sempre empurra com a barriga a lista de espera nós precisamos da assessoria técnica fazer esse trabalho de cadastrar esse pessoal e nós precisamos ter esse pessoal que foi cadastrado tem o direito de ser indenizado também porque cadastro cadastro é só escrever nome indenização para todos e aí nós vamos conseguir levar começar aí nós vamos começar o que para a célula mental vai ser o fim o dia que ela indenizar todo mundo para ela vai aparecer o fim desse transtorno que eu acredito que possa ser um transtorno para ela para nós de Itatia e o Sul nós vamos estar começando a tentar colocar nossas vidas nos trilhos e isso nós não conseguimos até hoje ainda não conseguimos e estamos desanimados não é desanimados nós estamos preocupados com a demora a demora está fazendo as pessoas doercer morrerem e não ser aceito que foi morta por conta do acionamento e não ser aceito que foi doente por conta do acionamento isso está maltratando a população do bairro de Pinheiro Lagoa das Flores Itatia e o Sul obrigado a todos Raquel nós que agradecemos por você trazer o relato da comunidade eu vou passar agora para a Jéssica a Jéssica é coordenadora estadual da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social e coordenadora do projeto de assessoria técnica em Itatia e o Sul queria te pedir Jéssica se possível que na sua abordagem você também explicasse para quem está nos acompanhando para acompanhar essa audiência essa audiência depois é reprisada por que que quando a gente fala por que que quando a gente tem atingido por barragem a gente tem toda essa situação é necessário uma assessoria técnica não é? porque da importância da assessoria técnica eu acho que é sempre didático é importante dizer por que ela é necessária por que ela é um direito das comunidades obrigada a palavra está com você obrigada deputada queria agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que se dispõe a fazer sempre os processos de negociação conosco tentando responder e dialogar um pouco com a preocupação relativa a isso os conflitos o conflito socioambiental relacionado ao caso do acionamento do plano de emergência da barragem de Serra Azul pertencente à empresa Celamital e o caso de todos os acionamentos na verdade eles são a materialização muito objetiva da ostensividade dos grandes empreendimentos nos territórios dessa ostensividade que a gente vê nos territórios minerários esse poder que avança sobre os territórios a gente está falando de um empreendimento que gera lucros para um pequeno grupo de acionistas mas que tem um poder de distribuir prejuízos e violação de direito imenso e em Itatiaçu em específico a gente está falando de três comunidades Lago das Flores Vieiras e Pinheiros e a gente também está falando de 205 núcleos familiares que estavam dentro da zona de alto salvamento e cerca de 800 núcleos que estão ali fora das AIS contando também com o pessoal que está esperando na lista de espera então a gente está falando de uma lama invisível que desmantelou a vida de centenas de pessoas e que gerou danos materiais e imateriais irreparáveis na vida dessas comunidades a gente está falando de rompimento de vínculos comunitários a gente está falando de conflitos familiares que surgem por causa disso a gente está falando de muitos adoecimentos a Luzia brilhantemente conseguiu apontar o nível de adoecimento da comunidade numa situação como essa e também de um território que como Ezequiel trouxe muito bem é formado predominantemente por pessoas negras o que também demonstra uma decisão que é muito comum também dos grandes empreendimentos que é estar e se localizar em territórios compostos principalmente por pessoas negras o que demonstra também o racismo socioambiental no qual os grandes empreendimentos e a mineração em geral acaba expressando então dentro desse contexto a ideia da gente ter uma assessoria técnica é entender que a assessoria técnica ela é um instrumento das comunidades que permite que essas comunidades possam de alguma forma enfrentar essa grande desigualdade de poder que o atingido tem frente à empresa acho que o Ezequiel ou o Márcio trouxe de forma muito brilhante que é quando o processo de reparação de Itatia e o Sul se inicia a gente está falando de uma comunidade que muitas vezes sentia culpada que tinha medo de falar dos seus direitos ou que não se via como atingida porque a gente não está falando de um rompimento então a gente tem esse trabalho de construir a própria consciência do que é ser atingido mas principalmente de prover ferramentas e instrumentos que permitem que esses atingidos possam de alguma forma enfrentar essa desigualdade de poder essa desigualdade de poder ela não se resolve mas o atingido ele tem um instrumento que lhe fornece subsídio técnico lhe fornece a possibilidade de organização comunitária na Eiras a gente tem uma metodologia específica de participação informada na qual a gente dividiu a comunidade em 19 grupos de base esses grupos de base tem um coletivo de coordenadores que elege a comissão de atingidos e que são todos eleitos e que as principais decisões são feitas mediante assembleias que também são organizadas pela assessoria então dentro dos princípios da reparação integral que a gente entende a reparação integral como esse eixo como essa concepção que fundamenta o processo de Itatiaio Sul a gente tem a participação informada que é esse lugar em que um atingido não apenas participa mas ele tem subsídio para participar e decidir sobre o processo reparatório a assessoria técnica é essa ferramenta importante que os atingidos têm então dentro desse trabalho a gente construiu uma matriz de danos que teve uma participação muito grande da comunidade o Ezequiel mencionou reuniões de 8, 10, 11 horas para construir essa matriz de danos e essa matriz de danos ela é resultado do diagnóstico socioeconômico feito a partir do cadastro de 655 núcleos familiares então a gente consegue associar muito bem o que é a vontade da comunidade de se ver reparada e os elementos técnicos que a gente consegue levantar a partir dos levantamentos que a gente faz junto com os atingidos e as atingidas então a partir da construção dessa matriz de danos e da valoração dessa matriz de danos e desse processo negocial no qual a comunidade foi protagonista a gente assinou um TAC 1 que foi o primeiro termo de acordo complementar que aprovou essa matriz de danos e deu início ao processo de negociação das indenizações individuais e a gente agora inicia um processo de negociação do TAC 2 que é o termo de acordo complementar 2 que vai falar da reparação coletiva dos direitos difusos e dos direitos coletivos da comunidade hoje depois da assinatura do TAC 1 a gente tem 374 núcleos que estão em processo de negociação individual a gente já tem 281 que já estão com a primeira reunião de negociação agendada e a gente já fechou 94 acordos a gente já assinou 94 acordos de reparação individual tendo como base essa matriz que foi construída junto com os atingidos e as atingidas nesse processo todo a gente pode e deve obviamente falar de um direito que é previsto por lei a PEAB está aí e ela está aí para ser regulamentada e ela está aí para a gente conseguir garantir que todos os atingidos por grandes empreendimentos tenham o seu direito de assessoria técnica e uma assessoria técnica que os ajude a participar de forma informada de todos os processos de reparação o caso de Tatiel Sul é uma prova de que isso é possível a gente tem também a grande atuação de uma comissão de atingidos muito bem organizada a gente está falando de uma comissão de atingidos que está na sua terceira legislatura a gente já teve uma comissão que se formou no hotel logo quando eles foram removidos de suas casas depois a gente teve um segundo processo eleitoral e recentemente a gente teve um terceiro processo eleitoral em assembleia e a força dessa comissão de atingidos que é muito bem apoiada pela comunidade que está sempre em contato com a comunidade que representa diversas categorias e diversas comunidades também tem faz muita diferença dentro desse processo reparatório então às vezes é desnecessário a assessoria chegar aqui e falar porque os atingidos e a comissão de atingidos conseguem hoje falar e estar muito bem participando do processo de reparação a gente ainda está no processo de negociação do TAC2 e a gente tem uma série de medidas que estão relacionadas com infraestrutura lazer recuperação econômica uma série de medidas que servem para que a gente consiga devolver os laços comunitários que foram rompidos a gente entende que é preciso uma reparação coletiva para que a gente consiga chegar nessa ideia de reparação integral que é o nosso horizonte de construção da reparação na comunidade então a gente ainda está nesse processo de negociação a gente também entende a assessoria entende que diante de um território que é predominantemente negro esse processo de reparação do TAC2 ele também precisa ser uma medida de ação afirmativa para as pessoas negras então a gente tem diversas medidas que priorizam as pessoas negras dentro desse contexto e dentro desse processo de reparação a gente tem enfrentado algumas dificuldades que é uma dificuldade sobre qual é a concepção de reparação que a gente quer implementar nessa reparação coletiva os atingidos eles querem ver os problemas coletivos resolvidos eles querem ver os problemas das suas comunidades resolvidos e a empresa quer pagar por um valor específico então enquanto a comunidade quer que o seu dano seja reparado como uma medida de reparação a empresa quer chegar a um valor a nossa concepção construída junto com os atingidos e as atingidas é de que danos coletivos se respondem com medidas de reparação coletiva que nós não estamos falando de dinheiro nós estamos falando de direitos esse ponto de partida e essa diferença fundamental hoje ela é o grande entrave da nossa discussão aqui no TAC 2 e é uma preocupação de toda a comunidade como já foi demonstrada aqui no nosso diálogo em relação ao TAC 1 que são as medidas de reparação individual e as negociações individuais a gente tem algumas contradições que também são modos operantes dos grandes empreendimentos nos territórios a gente sabe que existem estratégias que são construídas para descumprir os acordos que foram firmados que é a construção de estratégias argumentativas que é a própria criação de solicitação de diversos meios de prova para que a comunidade que foi atingida pelo empreendimento prove que de fato foi atingida então é comum essa exigência de provas impossíveis e etc dentro desse processo de negociação e aí eu queria muito aproveitar a oportunidade porque às vezes a gente não consegue visualizar do que a gente está falando quando a gente fala dessas negativas no processo de negociação e aí eu tenho dois exemplos que são muito interessantes para ilustrar esse caso a gente tem um caso de um casal de atingidos e atingidas que eles moram ali vizinhos asais que eles moram ali vizinhos da zona de alto salvamento e dentro dessa e esse senhor o senhor do casal ele morava ele trabalhava para um um sítio ele era caseiro nesse sítio ele prestava serviço ali para esse sítio morando ao lado dessa propriedade essa propriedade foi alugada para servir de moradia provisória as pessoas que foram removidas das asais esse senhor depois que isso aconteceu depois que todo o seu projeto de vida foi desmantelado teve uma piora muito grave na sua situação de saúde hoje esse senhor não pode sair de casa porque ele depende 100% de um tubo de oxigênio para ir para qualquer lugar então qualquer lugar que ele vai ele precisa de uma ambulância que vá o buscar em casa que leve para algum lugar e que o traga de algum lugar dentro desse contexto a empresa não reconheceu ele como atingido e esse dano à renda sofrido por esse senhor não foi reconhecido dentro do processo negocial o que demonstra que porque o que nos foi dito que essa situação ela não tem nexo de causalidade com acionamento ela não foi causada pelo acionamento e aí o que a gente vê num caso como esse na verdade é uma desresponsabilização sobre os danos sucessivos que são causados a multiplicidade de danos os danos conexos que são causados pelo acionamento o caso desse senhor em específico é um caso muito grave a comunidade inteira conhece não vou citar o nome por questões óbvias mas todo mundo conhece esse caso e é um um caso emblemático de como não são reconhecidos os danos à saúde causados pelos grandes empreendimentos e sempre vai haver uma justificativa sempre haverá uma narrativa o segundo caso que eu ainda que eu nem sei se é pior mas ele é bem difícil é o caso de uma atingida que é deficiente auditiva no nosso TAC né no nosso matriz de danos a gente prevê um dano moral causado pelo acionamento acidental da sirene e a justificativa da empresa para negar o dano causado a essa essa senhora que é deficiente auditiva pelo acionamento da sirene é que ela não ouviu a sirene se ela não ouviu a sirene ela não tem direito ao dano moral causado pelo acionamento da sirene essa negativa ela já aconteceu três vezes dentro do processo negocial nós já pedimos três vezes a reconsideração em relação a esse assunto nesse caso a gente está falando de uma violação do estatuto da pessoa com deficiência e pior nós estamos falando do uso da deficiência de uma pessoa contra ela mesma nós estamos falando de uma pessoa que porque é surda está tendo seu direito ao dano moral negado a gente está falando de uma pessoa que porque é surda na verdade ela deveria ficar em casa dormindo enquanto a sirene estava tocando e todas as pessoas iam se retirar de casa então esses dois exemplos eles são muito ilustrativos do nível de negativa que a gente vem sofrendo dentro do processo negocial da reparação individual acho que enfim no tempo que a gente tem é difícil a gente conseguir falar de tudo mas agradeço demais a oportunidade da EDA estar aqui agradeço muito a possibilidade da gente construir um processo de reparação tão bonito com a comunidade Itatiaio Sul cumprimento todos os atingidos e atingidas que estão aqui à mesa e sigamos juntos na construção desse processo de reparação integral muito obrigada deputada nós que agradecemos a presença e parabenizamos a EDA pelo trabalho eu vou passar a palavra para Maria José Gueredo Siqueira promotora de justiça da comarca de Itaúna agradecendo a senhora pela presença e participação que conosco na comissão de direitos humanos esse chega boa tarde a todos boa tarde deputada na pessoa de quem cumprimento os demais membros da comissão de direitos humanos dessa casa legislativa meus cumprimentos também a todos atingidos e atingidas ao Jonas nosso analista no ministério público a Jéssica Daedas representantes da empresa Celomital doutor Gustavo Rude com quem a gente já vem conversando há algum tempo boa tarde a todos eu sou Maria José sou a promotora de justiça de Itaúna no âmbito dos direitos humanos uma das minhas responsabilidades na comarca de Itaúna é a curadoria dos direitos humanos e eu entrei neste processo de Itatiaio Sul e quando eu digo processo não é um processo judicial nessa negociação de Itatiaio Sul após o desmembramento dos danos ambientais do processo negocial diretamente com os atingidos isso se deu da seguinte maneira deputada para que todos entendam a participação do Ministério Público e como esse processo se deu desde o início logo após o acionamento o Ministério Público Estadual do Estado de Minas Gerais juntamente com o Ministério Público Federal começaram a negociação diretamente com a empresa de uma forma emblemática e paradigma em todo o Estado com a participação efetiva de atingidos e atingidas em nenhum outro caso de danos por barragens de mineração se viu uma participação tão direta e próxima dos atingidos e isso muito antes do marco legal que veio justamente trazer essa garantia às pessoas que tiveram seus direitos violados e visando com isso a reparação integral dos danos sofridos e após a pactuação do TAC-1 que já foi mencionado aqui que trouxe em linhas gerais todas as medidas necessárias para a reparação dos danos individuais houve um desmembramento para a reparação das questões ambientais que ela permaneceu na coordenadoria do Alto São Francisco pertencente ao Ministério Público uma coordenadoria do Ministério Público e a negociação ambiental então seguiu este caminho e foi direcionada à promotoria de direitos humanos da comarca de Itaúna sobre a minha responsabilidade o acompanhamento do TAC-1 no que diz respeito à reparação individual e num segundo momento a pactuação do TAC-2 que visa a reparação coletiva diante disso houve o acionamento de minha parte da coordenadoria do Ministério Público que é um órgão de apoio da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais que hoje tem o nome da doutora Sheila à frente que infelizmente não pôde estar aqui conosco e que seria de grande valia a sua presença a lista de férias e o Jonas que é servidor da CIMUS dessa coordenadoria que está aqui para nos auxiliar hoje essa negociação se deu de forma paradigma como eu disse pela participação dos atingidos pela abertura do diálogo tanto com os atingidos quanto com a empresa sempre com o apoio da assessoria técnica e também a participação do Ministério Público nesse processo ela se deu de uma forma não convencional já que normalmente o Ministério Público é visto nos fóruns defendendo suas ações civis públicas no campo coletivo na defesa dos direitos coletivos e um novo perfil da instituição ele vem se desenvolvendo nos últimos anos em que há a primazia pela defesa dos direitos coletivos de forma extrajudicial sem o acionamento do poder judiciário que já está muito comprometido com N questões então nós pretendemos agir de forma preventiva e esse processo de Itatiai Sul ele é referência também neste ponto dessa atuação resolutiva do Ministério Público e sendo um papel exercendo um papel de mediador nessa negociação então diante dessas três vertentes com a reparação dos danos individuais baseada na matriz de danos já mencionada pela Jéssica e após a elaboração pela assessoria técnica das cadernos individuais é que pouco a pouco tem sido realizada a reparação individual partimos agora desse momento com previsão de término em 120 dias para negociação do TAC 2 também mencionado aqui que é a tão almejada reparação dos danos coletivos de forma a incrementar a economia no local porque a reparação individual ela visa a como já foi dito aqui salvo em dano pelo Ezequiel a compra de uma moradia indenização pelos danos materiais e morais sofridos já a coletiva visa a reestruturação da comunidade que se viu atingida e que perdeu sua fonte de renda seu convívio social e esse TAC 2 agora é um desafio que partimos agora desde a última semana quando foi ocorreu uma prorrogação do TAC 1 com a prorrogação por 120 dias com a aceitação da empresa do pagamento da parcela mensal e para que os atingidos estejam em condições equânimes com a empresa para participar da negociação do TAC 2 e esse agora é o nosso ponto de partida né Jéssica temos aí um desafio grande pela frente mas esperamos mais uma vez a abertura da empresa que sempre se mostrou muito aberta ao diálogo lógico há conflito de interesses isso ninguém nega mas nós não podemos nosso Ministério Público não podemos deixar de reconhecer essa abertura ao diálogo essa escuta que a empresa nos permite e com vontade também demonstrando sempre a vontade de que a questão seja solucionada já no âmbito do Ministério Público sem qualquer tipo de judicialização que continuemos assim agora nesse TAC 2 para que tenhamos êxito e a reparação que está sendo buscada desde o ano de 2019 seja de fato integral eu vou passar agora para o capitão bombeiro Paulo Henrique Camargos firme que é chefe da diretoria de redução do risco de desastre da coordenadoria estadual da defesa civil aqui representando o coronel da polícia militar Oswaldo de Souza Marques que é chefe do gabinete militar do governador agradeço a presença e te passo a palavra para suas considerações então primeiramente boa tarde eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira a senhora Luzia o senhor Márcio o senhor Ezequiel a quem cumprimento todos os representantes da mesa agradecendo a oportunidade de tentar contribuir com o debate hoje desta audiência pública sobre o papel da proteção e defesa civil primeiramente é importante ressaltar que o sistema de defesa civil ele é estabelecido de forma complementar entre União Estado e Município então tendo o município como primeiro interventor então é muito importante eu vi a deputada que ao longo na abertura da audiência pública as questões de reparação acaba que a proteção civil não se envolve tanto porque tem uma natureza reativa no seguinte aspecto de preocupar diante da lei que foi aprovada pela própria pela Assembleia 23291 uma brilhante lei que foi uma grande inovação em todo o país em relação aos aspectos minerários foi promulgado um decreto que trouxe para a defesa de responsabilidade pela aprovação do plano de ação de emergência das empresas os dois focos principais do plano são a evacuação das áreas que podem ser afetadas e a garantia do abastecimento de água para toda a população que pode ser de alguma forma prejudicada e afetada com o possível rompimento das barragens qualquer barra no estado de Minas Gerais então a defesa civil hoje ela tem uma estrutura ela pelo prazo legal a gente tem feito análise dos planos a gente não tem o parecer já de todos os planos até pelo próprio prazo por ser um documento muito complexo a gente traz a gente trouxe a partir da promulgação da lente divulgou e publicou a instrução técnica 01 que é a norma da mesma forma que o Corvo de Bombeiros tem as instruções técnicas para aprovar os projetos das edificações para garantir a segurança é a norma que fala sobre os procedimentos e os critérios e um dos critérios que a gente trouxe é a importância da participação da população na elaboração dos planos de ação de emergência até mesmo porque é a população que está sujeita e está exposta aos riscos provenientes das barragens fiquei muito feliz com a Jéssica que um dos desejos da defesa civil é ter essa participação ativa da sociedade civil organizada a gente precisa que os planos sejam elaborados pelos empreendedores pelo município e pela própria população e uma das inovações que a gente traz aqui é que o plano ele vai ser analisado pela defesa civil do estado mas a gente colocou na própria instrução que ele tem que passar primeiramente pelo município e o município ele pode na verdade se ele não concordar com alguma ação que foi prescrita e prevista no plano o plano não vai ser aprovado pelo estado então a gente empoderou e trouxe essa questão para a defesa civil municipal aí quando eu falo defesa civil municipal eu trago para a própria população porque a gente sempre trabalha na capacitação nas formações dos coordenadores de proteção e defesa civil municipais diante das competências da defesa civil do estado falando exatamente isso da importância da participação das pessoas nos testes sirene na elaboração da solta de fuga nas sinalizações de emergência então isso é muito importante e eu queria trazer isso assim eu fico muito feliz por poder estar presente por todo o aprendizado que a gente está tendo parabenizar a senhora pela condição que é muito bom escutar as pessoas e a população primeiro porque a gente está aqui a serviço dos senhores e senhoras como servidores públicos a gente está aqui para tentar e a missão da defesa civil do estado é garantir que ninguém venha morrer por mais nenhum incidente relacionado a barragem do estado aqui então fico à disposição da senhora a defesa civil está à disposição de todos os presentes parabéns a Jéssica pelo brilante trabalho obrigada agradecemos a presença aqui conosco eu vou passar agora as considerações do Wagner de Brito ele é diretor-geral da ArcelorMittal exatamente essa metodologia que o capitão Paulo Henrique trouxe a escuta da população para a gente contextualizar e dizer quais são os problemas agora a gente vai fazer a escuta da Arcelor na sequência dos demais convidados e eu já pediria a nossa consultoria que verificasse quem está conosco aqui no auditório que deseja fazer uso da palavra que na sequência nós vamos ouvir a população que veio está aqui conosco também então o senhor Wagner agradeço a presença com o senhor a palavra para o senhor trazer as considerações da Arcelor boa tarde deputada Beatriz Sequeira requerente dessa audiência pública importante para todos através da qual eu cumprimento todos os parlamentares dessa casa boa tarde Jonas boa tarde doutora Maria José representante do Ministério Público tem sido importante importante ator nesse processo de reparação boa tarde capitão firme com a qual a gente sempre pôde representando a Defesa Civil e quero aqui deixar um agradecimento da empresa do apoio incondicional que a Defesa Civil nos dá em todos os aspectos desse processo e realmente a gente ficou muito feliz de ver que embora com todas as suas dificuldades a Defesa Civil ela não se furta de auxiliar a população quando é necessário Márcio Ezequiel Zia obrigado pela presença pelas palavras vocês têm feito um papel excepcional na comissão sei da dificuldade e tenho acompanhado de perto e espero poder aqui dar algumas respostas não sei se vou conseguir dar todas as respostas individuais mas eu concordo com muita coisa que foi falado aqui vou mencionar ao Pablo que também está sempre acompanhando a população obrigado pelo apoio a eles a gente percebe que precisamos sim acho que as palavras da Jéssica foram muito felizes no processo seguinte acho que todos nós que temos que enfrentar um caso desse começamos a perceber a necessidade e a importância da assistência técnica e do apoio à população eu diria que não é uma coisa que vem de natural não é natural né Jéssica acho que a gente percebe e às vezes até até assim até nós como empresa aprendemos com esse processo de valorizar o que é uma assistência técnica né e eu queria agradecer a vocês Jéssica e todas as equipes da IEDAS pelo trabalho que tem sido feito e que realmente dá consistência a esse trabalho que nós estamos fazendo se vocês me permitem eu vou começar embora seja talvez muito simples e muito já conhecido por todos a história doutora deputada eu gosto sempre de fazer um histórico de onde que nós estávamos e em que momento nós estamos até pra gente entender um pouquinho o panorama e a postura da empresa hoje a Celomital ela é muito mais conhecida como a senhora mesmo começou nessa audiência pública como uma empresa siderúrgica fabricante de aço nós somos líderes mundial somos líderes no Brasil mas pro Brasil pra Celomital é uma operação das mais importantes do grupo a gente atua a Celomital atua em quase todos os estados brasileiros mas é Minas que é a nossa casa aqui que fica a nossa sede e aqui estamos presentes em muitos municípios de Minas Gerais então a gente conhece muito Minas Gerais e é interessante mencionar aqui o seguinte a Celomital no Brasil começou aqui em Minas na cidade de Sabará já vai fazer fizemos 100 anos de atividade aqui no país começados em Sabará e a mineração a todos presentes ela é uma parte pequena da nossa operação aqui no Brasil mas muito importante nós temos duas minas de minério de ferro uma mina que é a mina do Andrade ela é situada no município de Bela Vista de Minas recentemente eu estive lá até com a prefeita da cidade Dona Samanta porque nós comemoramos 87 anos de existência dessa mina e essa mina ela produz em torno de 1 milhão e meio de toneladas por ano são aproximadamente 300 empregados e ela abastece 100% do alto forno da necessidade do alto forno da cidade que nós temos em João Molevade logo ali perto vizinho é importante dizer o seguinte em toda sua operação a mina do Andrade nunca utilizou uma barragem de rejeito se a gente for lá ver toda disposição de rejeito é a seco desde o seu início a outra mina em Serra Azul que é a que a gente está falando mais hoje que todos conhecemos situada no município de Itatio Sul ela começou sua operação em 1974 na época era uma empresa que chamava-se Minas e Itatio Sul somente em 2008 que a Celomital adquiriu essa mina e atualmente essa mina está produzindo também aproximadamente um meio milhão de tonelada por ano um milhão e setecentos um milhão e seiscentos e com quatrocentos empregados próprios e terceiros e geralmente nosso produto ele vai para o mercado interno produção de gusa e para outras empresas que compram minério de ferro para exportação ambas essas minas para quem não conhece muita mineração elas são consideradas de pequeno porte a mina de Serra Azul tem a única barragem da Celomital no Brasil barragem de rejeitos e essa barragem ela está desativada há dez anos então isso é importante a gente sempre lembrar que ela está sem nenhuma condição operacional em dez anos de colocação de rejeito adicional e que é essa barragem essa barragem é uma barragem com cinco milhões de metros cúbicos de rejeito é um volume considerável e ela se encontra a uma distância de cinco quilômetros das comunidades aqui já mencionadas de Pinheiros e Lagoa das Flores está a 11 quilômetros da BR-381 que liga Belo Horizonte a São Paulo e a 15 quilômetros de um braço do reservatório do Rio Manso aqui também já mencionado essa barragem iniciou em 87 essa operação há 35 anos atrás e utilizou na época um conceito no qual nós já todos sabemos já impróprio que foi o alteamento amontante após a aquisição dessa mina em 2008 a Célula Amital operou essa barragem apenas por quatro anos até 2012 então desde 2012 qualquer deposição de rejeito que a mina produzia passou a ser executada em outra área e já no método de exposição a sepa em janeiro de 2014 deputado a Célula Amital mesmo antes mesmo antes do evento de Mariana Célula Amital entrou com um pedido de licenciamento para retirada do material dessa barragem e somente em outubro de 2018 é que foi concedida a ela essa licença e nós começamos um processo de retirada de material dessa barragem em 2018 dezembro de 2018 e já em janeiro de 2019 tivemos o evento de Brumadinho foi nesse momento que nós interrompemos imediatamente qualquer operação na barragem e voltamos a estudar a condição já com o aprendizado que aconteceu naquele evento e aí em 8 de fevereiro de 2019 que já foi mancanada aqui essa data muito importante para todos nós em menos de 15 dias do rompimento da barragem Brumadinho a Célula Amital já tinha um novo cálculo do fator de segurança da barragem com método agora mais conservador então esse novo cálculo foi calculado pela própria empresa de engenharia que era responsável pela missão do nosso certificado de estabilidade e também nessa época após o evento de Brumadinho nós trouxemos uma empresa renomável internacional para nos apoiar nesse estudo existia sim uma da nossa da nossa parte um receio de que as coisas não estivessem tão bem como imaginávamos bom assim que a gente calculou esse fator e aí esses estudos colocaram então a barragem agora no nível 2 de segurança nível 2 o que nós fizemos a Célula Amital junto com a Prefeitura Defesa Civil eu já comentei aqui a Polícia Militar Bombeiros até os empregados nós nos 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 ajuntamos vamos colocar assim como diz o bom mineiro e promovemos a retirada preventiva das famílias que estavam na região que poderia ser atingida em caso de um rompimento dessa barragem sabemos sabemos que isso causou uma série de transtornos isso não é não é desconhecido para a empresa desde o primeiro momento a gente sabia que era uma decisão difícil de ser tomada porém o nosso o nosso entendimento e digo aqui faríamos de forma a mesma coisa se fosse hoje era preservar a vida das pessoas não pôr ninguém em risco na medida do momento que nós já sabíamos tomarmos o conhecimento de que existia um fator de risco de segurança abaixo daquilo que a gente entendia permitir então desse desse próprio dia né selo-omital a partir desse dia começou um processo de amparo e reparação das famílias né a gente alocou as pessoas em hotel inicialmente foi uma questão emergencial depois né garantimos alimentação cuidado médico assistência social psicológica apoio logístico incluindo cuidados dos animais eu não estou falando aqui que nós fizemos isso de boa isso é uma obrigação nossa né de forma alguma nós estamos dizendo que isso não é obrigação só estou dizendo que nós cumprimos com a obrigação dessa forma né dessas 56 famílias que nós temos hoje em casas alugadas né é 25 foram relocadas na mesma região de Pinheiros e os demais 31 optaram por ser alojadas em outras regiões de Itatiai Sul e nas cidades próximas de Garapé e Itaúna então foi dado aos atingidos essa opção e eles optaram por mudar para esses locais a Edas como a Jéssica comentou aqui identificou 203 205 eu não me lembro aqui eu tinha 203 mas eu vi que você falou 205 famílias que tiveram a propriedade impactada de forma integral ou seja a mancha calculada no caso de rompimento ocupava a propriedade integral daquela pessoa seja ela tinha foi removida do local ou tivemos casos em que a mancha passava parcialmente naquela propriedade né e aí a gente conseguiu identificar isso de forma muito assim fática essa mancha né chamada de Zaza zona de autossalvamento ela identifica e coloca né a gente começou a classificar os atingidos de forma diferenciada até porque entendemos que o dano é diferenciado nas famílias que a gente chama de dentro das áreas e aquelas fora das áreas que no nosso caso recebemos daí das 452 famílias cadastradas que habitam em torno dessa mancha que foram afetadas de alguma forma na época bom após 13 dias de remoção dessas famílias a gente assinava esse acordo já comentado aqui pela doutora Maria José esse acordo preliminar né e aí quero também da mesma forma que a doutora Maria José comentou dizer o seguinte a participação do Ministério Público Estadual e Federal tem sido foi e tem sido essencial para que a gente possa construir um processo de reparação integral correto e diligente neste TAP que fizemos nessa época a gente já garantia famílias o aluguel da moradia que ele deveria ser escolhido por eles custeio de contas de consumo de contas como água energia etc continuação da assistência médica psicossocial logística e ainda nesse mesmo momento foi pago foi definido e pago um salário mínimo para cada um dos 70 famílias identificadas adicionando 20% para cada membro daquela família e uma cesta básica posteriormente ainda tivemos algumas verbas de 5 mil e 30 mil reais dependendo do atingido para atitude de antecipação da reparação e ainda o City Antes aqui já mencionado algumas vezes que é um grupo bastante expressivo no nosso processo recebeu uma antecipação de dois salários mínimos mensais durante esse período Então nosso objetivo desse TAP era dar um suporte financeiro imediato às famílias para que a gente pudesse começar a discussão da reparação integral que a gente sabia que precisaria ser feita Então como já comentado o Ezequiel o Márcio e a Luzia estão aqui foi estabelecida uma comissão de atingidos para que a população fosse escutada e ouvida no primeiro momento houve a escolha da assessoria técnica independente pela população a EDAS foi escolhida e contratada a EDAS começou na região um diagnóstico já comentado pela Jéssica um diagnóstico socioeconômico extremamente completo para que ouvisse as pessoas foi feita uma matriz de danos essa matriz de danos identifica que tipo de dano que a gente aconteceu na região e como fazer essa reparação e o que mais nos chamou atenção foi a participação ativa da comunidade nessas discussões e aí também colocamos uma equipe dedicada de atendimento à comunidade já em Pinheiros que é um local central canais de comunicação a gente foi estabelecido e a ideia era fazer com que auxiliado pela IDAS pela comissão pelos canais os atingidos sempre tivessem uma forma de colocar suas demandas até o presente momento nós temos mais de 3 mil chamadas atendidas no 0800 mais de 9 mil atendimentos psicossociais das famílias o canal de whatsapp o site na internet específico para esse assunto o informe serra azul todos os processos de comunicação e as constantes reuniões que não são poucas ainda bem não são poucas entre a comissão com os aquaídas com os atingidos acho que a gente tem um processo de comunicação como já foi comentado o deputado sobre essa questão da comunicação acho que isso hoje é um processo que entendemos que está sempre em evolução mas bem estruturado colocamos posto de controle nas vias quer dizer a preocupação nossa era poxa o que é isso suspendemos tiramos as pessoas do caminho mas e a travessia então houve os postos de controle carros de apoio para garantir essa travessia para quem não tinha veículo vigilância com rondas 24 horas equipe de manutenção das casas cuidado com os animais são mais de 150 pessoas da ArcelorMittal hoje entre elas próprias e contratadas cuidando somente dessa assistência e aí em 2019 nós começamos junto com o Ministério Público de Minas Gerais com o Ministério Público Federal a Comissão dos Atingidos a EDAs a formatação de um acordo extrajudicial já comentado aqui conforme explicou a doutora Maria José e apoio do MP com qual apoio do MP se ele não teria sido possível esse acordo esse acordo deveria e fez definir parâmetros para a reparação individual das famílias sabendo que isso é parte de um processo de reparação integral já foi comentado aqui que a reparação individual é parte de uma reparação integral e é esperado também a reparação coletiva isso assim foram mais de uma centena de reuniões acho que o próprio Ezequiel disse aí que são inúmeras reuniões e reuniões longas por diversas vezes tivemos que redefinir metodologia prazo buscar suporte consultoria outras referências se por um lado o processo foi longo e complexo todos puderam ser ouvidos garantindo o envolvimento da população tudo isso era muito novo e precisava ser construído com muita responsabilidade e aí em junho de 2021 depois de um tempo razoável de discussões assinamos todos um acordo que foi aqui colocado pela doutora Manjuzé e concordamos com ela pioneiro e inovador nos casos de impactos por barragem ele definiu uma matriz de reparação individual que consideramos justa transparente e principalmente que ela foi acordada e não definida precisamos valorizar e respeitar o que foi construído por todos aproveito mais uma vez aqui para agradecer todas essas pessoas especiais representantes dos atingidos no esforço e dedicação desse processo embora seja uma decisão de cada família realizar ou não um acordo para aquelas que o fazem é garantido uma reparação que engloba o direito de moradia danos materiais inclui as perdas econômicas já mencionadas aqui e danos morais nesse acordo também incluímos como já foi pedido e definido no processo um aumento do escopo da EDAS que agora passaria a fazer não só o que ela já vinha fazendo mas também o levantamento de dados e documentação dessas 655 famílias com entrega de cardenos individuais que seriam usados no processo de denização acordado e realizado eu confio eu concordo aqui com a declaração que esse processo poderia estar sendo mais rápido conforme o Ezequiel disse mas entendo que o trabalho da EDAS possui hoje uma dificuldade enorme pelo número de pessoas e pelas dificuldades de coleta informação discussão acho que né Jéssica nos últimos dias nos últimos meses a gente conseguiu acelerar bastante o processo e estamos bastante otimistas com o resultado dele hoje a EDAS possui 65 pessoas se não me engano trabalhando nesse processo um contingente razoável e um ano a EDAS produziu cadernos de 356 famílias mais da metade sendo que aproximadamente 100 você falou 94 a gente tem 98 mas não importa já assinaram esse acordo e as demais estão em processo de discussão e análise a gente tem que dar o tempo para as famílias e o Ezequiel a gente não está empurrando ninguém para o buraco acho que cada um tem que tomar a sua decisão e tem o seu tempo previsto no TAC eu acho que embora a gente esteja caminhando lentamente eu acho que nós estamos caminhando e até o momento a gente tem esses casos já em discussão e nossa expectativa juntos é de chegarmos no final deste ano 2022 com 100% dos cadernos entregues e negociados então esse é nosso objetivo e a gente sabe como eu já falei a reparação integral prevista não é só reparação das famílias mas também no coletivo e aí quando fizemos essa discussão complexa foi decisão de todos o seguinte vamos privilegiar os acordos individuais para que a gente possa realmente começar a indenizar as famílias reparar as famílias e na sequência vamos colocar todos os nossos esforços para construir um acordo coletivo que vai endereçar assuntos que foram inclusive comentados aqui porém naquele TAC até por questões apresentadas a nós e discutidas era necessário já iniciar alguma reparação coletiva razão pela qual foi definido que seriam pagos dois e meio salários mínimos para todas as famílias estivessem a um quilômetro da mancha hipotética e que qual o objetivo de incrementar a renda e a economia local esse era o objetivo de já começar um processo de reparação coletiva não estou dizendo que é o único mas como já dito aqui importante então com isso 867 famílias receberam até o mês passado 30 salários mínimos cada um agora desde o segundo semestre de 2021 nós começamos a discussão do acordo de reparação coletiva mais uma vez com a comissão com a EDA com o Ministério Público Federal e Estadual e também com a participação ativa da Prefeitura e foram definidos eixos para essas reparações acho que é importante todos saberem que nós estamos discutindo eixos na saúde na assistência social na cultura educação cidadania esporte lazer meio ambiente infraestrutura trabalho e renda e como mencionado acho que foi pela Luzia isso vai completar então a reparação chamada reparação integral e o compromisso aqui colocado pela doutora Marjosé acho que e assumido por todos é que nós vamos buscar assinar esse acordo em quatro meses até outubro desse ano para que a gente possa realmente colocar parâmetros não o que vai terminar nós vamos começar a executar os programas são programas estruturantes de longa duração e a gente entende mas precisamos estabelecer quais programas vamos fazer priorizar e etc agora é muito importante eu lembrar o seguinte que essa reparação ela refere-se a uma reboção preventiva das famílias não se trata de um desastre ou rompimento de barragem não vou querer nós estamos querendo dizer aqui que não houve danos às famílias eu mesmo já o disse aqui várias vezes longe disso porém então reconhecemos então estamos compromissados com essa reparação mas devemos buscar as referências corretas não há que se comparar o nosso caso com outros de maior vergadão além dos cuidados com as pessoas cuidamos também da barragem todo o monitoramento da barragem e seus sistemas de alarme foram melhorados com as tecnologias mais modernas no mercado nacional e internacional a barragem hoje é monitorada 24 horas nos 7 dias da semana utilizando vários instrumentos como sismógrafo medidor de água piezômetro câmara radar etc uma equipe especializada realiza manutenção preventiva na estrutura da barragem a gente tem que manter a barragem bem estruturada para que ela não se deteriore e também dos instrumentos que precisam de manutenção preventiva sempre planejando um controle de acesso muito bem elaborado e rotas de fuga planejadas em caso de algum problema sistema automático sonoro já comentado aqui alarma em caso de emergência na barragem nesse último sábado inclusive realizamos as outras mineradoras da região apoio da polícia militar da defesa civil novamente empregados e a própria população colaborou nós realizamos um simulado desse alarme e é muito importante para que a gente possa ter uma visibilidade de que as rotas de fuga são conhecidas são efetivas em caso de acionamento do sistema de emergência temos acordado também em quarteres que a concessionária da 381 um plano de emergência que indica quais pontos de trânsito devem ser interrompidos através de uma equipe de prontidão e treinada da mesma forma temos com a Copasa já convidada aqui para essa para essa audiência mas que não está presente mas que eu me dou o direito de dizer uma vez que tudo isso que a gente está dizendo foi combinado com eles para a gente que possa minimizar um eventual impacto no Rio Manso quais foram essas ações já combinamos com a Copasa de instalação de tanques adicionais e colocar reagentes em prontidão em caso de necessidade estamos utilizando cortinas de retenção em vários pontos do local onde a lama chegaria onde o rejeito chegaria ao Rio Manso se chegar para que preventivamente possamos fazer a retenção desses rejeitos para minimizar o impacto fizemos o levantamento dos consumidores prioritários para que a gente possa fazer todo um trabalho de atendimento de abastecimento em caso de necessidade através de caminhões pipa etc e o mais importante é o seguinte nós já no nosso TAC 1 mencionado aqui nós já nos comprometemos e contratamos uma empresa de renome reconhecida até pela própria Copasa no meio essa empresa está fazendo o que? Ela está fazendo um estudo do correto impacto no eventual rompimento da barragem no Rio Manso o que essa empresa está fazendo? ela está utilizando simulações computacionais complexas usando os dados do rejeito o caminho que essa mancha de nação vai repercorrer as condições do reservatório no momento do rompimento em época de cheia época de chuvas época de seca a capacidade de tratamento da Copasa tudo isso vai sendo colocado nesse sistema e o objetivo desse estudo que a gente espera concluir até o outubro de novembro que a empresa nos deu é verificar o seguinte vai haver restrição de abastecimento vai haver restrição de capacidade na Copasa vai ter impacto significativo no reservatório e se houver qual o tempo qual a dimensão disso e caso necessário esse estudo ainda vai apontar para nós existe a viabilidade de se colocar uma captação de água adicional por exemplo em algum ponto que a gente possa fazer uma compensação dessa restrição se ela existir então estamos aguardando esse estudo em breve esperamos ter essas respostas também tivemos várias empresas de engenharia de capacitação técnica reconhecida foram contratadas para elaborar e auxiliar no projeto de uma construção de uma estrutura de contenção jusante a gente está denominando essa estrutura de contenção jusante ECJ já foi mencionado aqui como se um DIC na verdade ECJ é uma grande barreira física que vai funcionar para conter o rejeito em caso de um rompimento da barragem essa barreira está sendo situada a dois quilômetros apenas da barragem o objetivo se colocar próximo é que é uma região que está inabitada ou seja no caso de um rompimento a gente teria uma retenção desse rejeito próximo a barragem com menos impacto para a sociedade e para o meio ambiente e ela começou a ser construída já em 2021 e elas serão estacas de aço cravadas no solo são aproximadamente mil estacas de diâmetro de um metro e meio sendo que estacas de 30 a 70 metros de comprimento elas vão ser cravadas no solo tem profundidades de até 30 metros de profundidade e ainda completando a estrutura com concreto com pedras etc no fundo dessa estrutura será construído serão construídas galerias de água para permitir que o rio que o córrego do Mota continue fluindo mesmo com essa barreira lá instalada e em caso de rompimento essa estrutura vai ter uma comporta para acionar fechar automaticamente para evitar que o rejeito passe pela galeria então é uma estrutura extremamente complexa que vai buscar uma condição de suporte desse rejeito a condição mais severa possível que é uma chuva que a gente chama de década milenar quer dizer uma chuva em 10 mil anos a pior chuva que possa existir na região colocando que ao ver o rompimento da barragem 95% desse rejeito vai ser carregado para essa estrutura ou seja uma estrutura extremamente complexa de ser construído e devido às dificuldades técnicas o projeto básico só foi entregue agora em abril porém o projeto executivo ainda está em elaboração como já foi comentado aqui mas vai ser entregue agora em agosto e aí nesse projeto executivo nós vamos ter a visão correta do prazo estimado para a CCJ é importante dizer o seguinte que essa decisão de começar acho que foi o Márcio que comentou sem um projeto terminado é a decisão de priorizar a urgência da necessidade de mais segurança ainda pelo que a gente está colocando nesse projeto a CCJ elimina a possibilidade em caso de rompimento de qualquer impacto na comunidade na BR no Rio Manso e caso a gente tenha rompimento razão pela qual ela é necessária a ser instalada antes de qualquer movimento na barragem e voltar a descaracterizá-la então é um processo complexo ela está situada a dois quilômetros da barragem significa que nós temos que tomar cuidado para utilizar equipamentos de controle remoto que hoje estamos utilizando para que as pessoas que estão trabalhando ali não corram risco também então é um processo que a gente entende a angústia de todos nós também estamos angustiados mas infelizmente é uma deficiência técnica necessária a ser cumprida e acho que é importante dizer aqui também queria ter oportunidade a gente já foi questionado várias vezes sobre o licenciamento ambiental desse empreendimento esse empreendimento ele tem um licenciamento ambiental definido pela SEMAD como emergencial e especial e está sendo feito da mesma da forma como é previsto claro que alguns cuidados a gente já tomou como questão de fazer todo o inventário florestal antes de colher de fazer a supressão de fazer afugentar afugentar animais da região enfim a gente está fazendo essa obra com o maior cuidado para que a gente possa andar rápido com essa construção mas ao mesmo tempo respeitando todas as condições ambientais e sociais bom após a construção da CJ então a CELOM e tal vai iniciar a descaracterização dessa barragem como a gente quis lá em 2014 nosso objetivo e ele será cumprido e está compromissado inclusive em TAC assinado específico sobre esse assunto também com o Ministério Público Federal Estadual FEAM todos envolvidos a NM e aí nós vamos começar o que fazer retirar esse material da barragem voltar a processar ele na planta de beneficiamento da nossa operação e o rejeito gerado nesse processo ele vai ser empilhado assim como é feito hoje na operação já normal da nossa mineração então nesse projeto que vai ser entregue agora em novembro um projeto executivo para se descaracterizar essa barragem veja bem nós estamos dando um projeto muito bem detalhado de como entrar nessa barragem já que os fatores de segurança dela não permitem um acesso tranquilo vão ser usados equipamentos controle remoto todo um cuidado para que evite-se qualquer mesmo com a ECJ construída evite-se o processo de rompimento e aí então conheceremos doutor deputado conheceremos a data no final desse ano de quando essa barragem será totalmente descaracterizada gostaríamos muito de ter essas datas já hoje essa angústia que a população tem e nós a termos da mesma forma mas infelizmente não é um desejo da cela mental mas sim uma questão técnica que precisa ser cumprida eu agradeço muito a oportunidade de esclarecer alguns pontos para essa casa para a sociedade principalmente para os atingidos eu recebi o convite na última terça-feira e fiz questão de alterar minha agenda para estar aqui pessoalmente minha agenda mas só que infelizmente eu tenho um compromisso eu acho que vou poder ficar aqui mais uns 30 minutos não sei qual que é a previsão então gostaria de ouvir as demandas estou à disposição de todos muito obrigado boa tarde Wagner agradeço eu fiquei com algumas dúvidas que eu queria antes passar para o próximo convidado nós pudéssemos dialogar um pouco sobre sobre todas essas questões né que o senhor trouxe mas a partir da realidade que a comunidade também nos trouxe o acionamento do plano de emergência aconteceu em fevereiro de 2019 não é isso a mudança para nível 3 da barragem aconteceu em fevereiro deste ano não é isso então são esses dois marcos que nós temos aí de datas com as quais nós estamos trabalhando bem o senhor pode me explicar melhor então porque quando a gente faz uma audiência a gente não faz só para a gente a gente faz para toda a comunidade que está aqui e a gente faz para toda a sociedade que faz o processo de fiscalização e de acompanhamento da atuação do legislativo então considerando hoje que o nível é o máximo não é o nível 3 é sim então a gente está no nível máximo o nível máximo significaria então essa mudança para o nível 3 qual que é o efetivo risco de rompimento da barragem da mina de serra azul considerando que é nível 3 nível 3 quer dizer o que qual é o risco do rompimento muito obrigado pela pergunta que eu acho que é muito importante a gente esclarecer porque quando você olha os parâmetros primeiramente o seguinte gostaria só de voltar atrás quando nós fizemos aquele fator de segurança em fevereiro de 2019 nós chegamos no nível 2 por que que mudou para o nível 3 a NM soltou uma nova instrução normativa que reclassificava as barragens e como a nossa barragem possui pontos nela dois pontos cujo fator de segurança dela calculado quando o rejeito está não drenado não drenado significa cheio de água ok só para para todos entender está abaixo de 1 que é um fator de segurança significa que a barragem ela tem uma instabilidade naquele ponto agora lá ela consta como isso ou a barragem está em eminente no nível 3 significa a barragem tem um fator de segurança abaixo de 1 ou ela está em eminência de rompimento são dois fatores um ou outro o que a célula metal vem fazendo e vai continuar fazendo é o seguinte essa barragem não é operada não existe nada que está vai causar nela um fator de rompimento se a gente avaliar os dois casos que nós tivemos infelizes casos que tivemos de rompimento ambos tiveram algum fator que que despertaram vamos colocar assim ou engatilharam um evento na barragem que a rompeu então qual que é o nosso caminho nós estamos sim no nível 3 é um nível crítico para nós para nós é importante dizer o seguinte dois ou três é uma questão semântica para nós é o nível crítico e tiramos as pessoas para que elas ficassem para elas não corressem isso estamos tomando todas as providências como nível 2 ou 3 desde fevereiro de 2019 agora é importante dizer o seguinte é crítico não há o que se negar por isso o cuidado essencial de se fazer uma ECJ bem feita bem discutida fazer um projeto de descaracterização que ao entrar na barragem que nós precisamos entrar nela para retirar o material nós precisamos fazê-la com forma muito cuidado então esses são os cuidados que a gente tem então eu quero deixar claro para a população o seguinte é é crítico nós não temos pessoas em risco que todas foram removidas das as a gente precisa entender que não podemos trabalhar e a CELOMITAL entende isso não podemos fazer nenhuma investigação sondagem trabalho na barragem antes de ter uma ECJ pronta esperando sendo um fator de segurança a mais para o caso aconteça mas hoje existem famílias na zona de autossalvamento morando não morando não que a gente tem acho que é importante dizer o seguinte como então que as pessoas atravessam a zona de autossalvamento elas atravessam sobre um controle dos nossos postos de atendimento de quem entra que sai pessoas que estão trabalhando acho que é importante dizer temos pessoas tomando conta das casas fazendo limpeza fazendo capinas tem uma dificuldade às vezes de cronograma e na verdade isso o que o morador nós vamos abrir para todo mundo falar é importante se eu falar no microfone se eu vai falar no microfone que aí fica registrado porque assim o nível de preocupação nosso não é o mesmo não é o mesmo não estamos todos preocupados da mesma forma porque todos nós não moramos na região então eu acho que essa questão ela é fundamental não todos moramos na região então quem está vivendo isso no dia a dia é quem está lá não é mas se eu me deixo só fazer mais umas perguntas pode vamos só para para a gente continuar entendendo aqui porque barragem não operada também rompe não é o fato de não estar sendo operada não quer dizer que não rompe barragem não operada também rompe também pode romper aí me vem a minha segunda pergunta nós já temos um cronograma objetivo do descomissionamento da barragem eu entendi tudo que o senhor foi citando o senhor foi bem didático dizendo de toda a dinâmica da CELOL mas hoje objetivamente qual é tem um cronograma do descomissionamento da barragem você também muito objetivo nós não temos um cronograma hoje ok é a minha terceira questão o TAC 1 na avaliação da CELOL está sendo integralmente cumprido porque nós ouvimos aqui a comissão de atingidos nos relatando que há pontos no TAC 1 que não estariam sendo cumpridos na avaliação da CELOL está sendo tudo cumprido a avaliação da CELOL está sim sendo cumprido tanto é que nós estamos discutindo com todas as famílias temos já quase 100 as famílias que assinaram o acordo agora o diálogo está sempre aberto a discussões acho que foi colocado aqui a empresa nunca se furtou de ouvir agora é importante acho que gostaria de tomar a pergunta da senhora para descrever o seguinte em casos de demandas individuais às vezes existem algumas pessoas que realmente não estão sendo atendidas em alguma demanda que não estão previstas naquele acordo então existe sim uma discussão extensa agora no nosso entendimento sim tudo aquilo que nós nos comprometemos estamos cumprindo a comissão trouxe aqui a questão da continuidade da verba reparatória qual que é a posição da CELOL sobre isso? já bem vamos voltar lá quando a gente estava na discussão do TAC 1 que é um TAC de reparação individual a gente decidiu juntos decidimos iniciar o processo de reparação coletiva com o pagamento de dois e meio salários por família próximos até um quilômetro de distância da mancha com o objetivo de iniciar já um processo de reparação coletiva então essa foi a decisão e essa foi integralmente cumprida sim o que aconteceu é que passado um ano um ano de assinatura nós não conseguimos chegar ainda nesse acordo então a discussão a população pediu demandou se manifestou o Ministério Público fez várias reuniões conosco a própria AEDAS e a CELOM então em acordo que é a forma que a gente sempre faz tudo tudo é discutido em acordado com esse grupo até por respeito ao grupo da comissão da AEDAS do Ministério Público foi acordado então continuidade de pagamento dessas parcelas enquanto a gente consegue e nos assumimos um compromisso de quatro meses a gente encerrar esse acordo coletivo para que a gente pudesse realmente ter os parâmetros corretos definidos para o acordo daqui para frente então essa foi a decisão feita por nós todos não é decisão só dessa AEDAS acho que quero deixar claro isso e essa está sendo a posição agora quer dizer nos próximos quatro meses nós teremos as parcelas já comunicadas mas nosso compromisso é de buscar a assinatura do acordo que cobrirá a reparação coletiva terminando a reparação integral como um todo a questão a comissão também trouxe a respeito de uma lista de espera mais de 400 famílias que estariam aguardando quando que esse cadastro dessas famílias será feito eu acho que nós vamos deixar claro o seguinte toda essa discussão da lista de espera eu vou passar para o Gustavo que acho que ele está mais envolvido nesse assunto agora todas as vezes que discutimos isso internamente a nossa discussão foi sempre foram dois anos para cadastrar as famílias as pessoas foram ouvidas e cadastradas acho que nós precisamos dar prioridade a essas famílias que foram cadastradas assim a gente precisa entender que hoje nós não temos todas as cadernas realizadas o trabalho o trabalho é um trabalho que demanda o envolvimento das pessoas e precisa de energia para ser feito quer dizer de pessoas para a gente fazer não adianta a gente agora privilegiar pessoas que estão entrando agora então queria ouvir um pouquinho o Gustavo antes de a senhora passar para a próxima pergunta que acho que pode dar um pouquinho mais de luz nesse assunto aí boa tarde senhora deputada através dos quatro por favor se apresente com seu nome meu nome é Gustavo Rold atualmente atuo como gerente jurídico na ArcelorMittal e acompanho o processo de reparação desde o seu início lá em 8 de fevereiro de 2019 em relação a lista de espera esse é um pleito que nós já conhecemos já debatemos por diversas vezes junto à comunidade e como o Wagner bem pontuou a nossa posição é uma posição de que precisamos endereçar a conclusão do processo de reparação das 655 famílias que já está em andamento e aí sim passarmos para essa etapa posterior outros mecanismos para conferirmos maior agilidade a esse grupo específico estão sendo tratados e discutidos junto ao Ministério Público a EDAS no âmbito da própria negociação coletiva então esse também é um ponto que estamos aí discutindo e esperamos endereçar ao longo desses próximos 120 dias então nos próximos 120 dias nós poderemos ter resposta a respeito do cadastro da lista de espera sim esse é um dos pontos que está em pauta nas discussões quem no final Wagner deixa eu só complementar quem no final decide se a pessoa é atingida ou não essa decisão em relação a classificação da pessoa como atingida ou não depende de uma análise que é feita a respeito dos critérios de cumprimento do TAC as hipóteses as análises são feitas pela EDAS pelo Arcelor e tal nos casos onde há dúvida há uma discussão junto ao Ministério Público para saneamento e busca por uma composição em relação ao entendimento então senta na mesma mesa a EDAS Arcelor e decidem juntas se a pessoa é atingida ou não há uma discussão das duas partes e quando não há composição ou entendimento em relação a esse ponto há uma discussão junto ao Ministério Público então vou pegar o exemplo quando foi trazido aqui à mesa a senhora surda quem decidiu que ela não é atingida esse caso de fato doutora deputada ele não é um caso de nosso conhecimento nesse momento o que nós fazemos nessas oportunidades de casos individuais que naturalmente são avaliados na sua minúcia é o agendamento de reunião entre as coordenadorias de AEDAS e ArcelorMittal para endereçamento desses casos mais específicos mas a EDAS falou que pela terceira vez foi pedido a reconsideração da situação dessa senhora a gente fica num caso concreto esse assunto ainda não chegou aqui à coordenadoria da ArcelorMittal naturalmente a partir do que foi posto nós endereçaremos a questão apropriadamente a quem é endereçada então a reconsideração a reconsideração é endereçada a minha pessoa o senhor não lembra dessa senhora não nessa pessoa não me lembro o senhor Wagner acho que queria complementar e eu interrompi não com relação a gente estava falando sobre a legislação de espera acho que é importante talvez os números digam alguma coisa nós estávamos falando de 655 famílias cadastradas e quando nós falamos dessa reparação coletiva iniciada nós passamos para 867 famílias nós acreditamos que grande parte dessas famílias possam já devem estar dentro desse processo de reparação agora volto a dizer o seguinte acho que foi comentado aqui a empresa nunca fechou a porta para a discussão eu acho que a gente precisa entender o seguinte às vezes o processo ele individualmente ele não satisfaz às vezes uma demanda individual mas nosso objetivo era o que está sendo privilegiar aquelas pessoas que foram cadastradas inicialmente vão ser atendidas acho que a angústia das pessoas que estão numa lista de espera se elas vão ser ou não atingidas então o compromisso da célula metal é o seguinte em se definir do que são atingidos elas serão reparadas acho que tem que ser dito isso ou seja agora como é feita essa definição acho que o doutor Gustavo disse bem é uma definição de acordo com parâmetros já estabelecidos no nosso TARC então acho que nosso objetivo é sempre estar com essa transparência as pessoas entenderem não é fácil às vezes são um processo complexo mas que as pessoas podem buscar informação e devem buscar informação ela será dada esse processo de cadastro é um processo que está desde 2019 não é isso? perfeito então nós estamos falando de um processo de 2019 até agora um processo então de 3 anos não é isso? de 3 anos eu ainda tenho para finalizar também foi foi trazido aqui pela comunidade de atingidos Wagner a situação desse pedido de provas impossíveis principalmente no que se refere ao danos à saúde que é de fato onde tem barragem onde tem acionamento do plano de emergência a mudança de nível o impacto ele é real eu acompanho visito comunidades eu faço esse acompanhamento então isso aí não é de ouvir dizer a Luzia trouxe a sacolinha de medicamentos ali demonstrando e fez aqui uma consulta só das pessoas que estão aqui como é que vocês estão verificando ou reformulando ou revendo essa situação do dano à saúde porque todos os lugares que tem essa situação acionamento plano de emergência acionamento de sirene mudança de nível a questão da saúde mental ela é fortíssima gravíssima e há uma avaliação da comissão de que isso não é reconhecido pela CELOR colocando aqui a discussão de pedido de provas impossíveis quer dizer você tem que provar que aquele diazepam que você está tomando diz respeito ao acionamento da barragem como é que eu provo a CELOR que eu passei a tomar diazepam em função do acionamento do plano de emergência como é que eu provo vou pedir novamente o doutor Gustavo porque assim acho que você trata de uma questão muito técnica claro senhora deputada basicamente nesses casos o que nós fazemos é uma análise junto a uma junta médica que se analisa e se requer do atingido é um relatório médico a partir desse relatório médico é feita uma análise do momento em que a medicação passou a ser administrada e se de fato aquele momento é o momento posterior ao acionamento do PAEBM nós temos diversos casos onde já foi reconhecida a questão do dano à saúde e foram inclusive pagas as indenizações a junta médica ela é de quem? do SUS? não a junta médica é uma junta da ArcelorMittal naturalmente a partir de um relatório médico que vem eu fiz a pergunta porque não é? uma avaliação do SUS para vocês não é suficiente? senhora deputada a por favor a relação o relatório médico do SUS ele é extremamente importante e relevante para nós a minha pergunta é se ele não é suficiente ele é suficiente o médico do SUS ele não está vinculado a vocês não está vinculado a ninguém ele é suficiente quando ele aponta que houve sim a necessidade de uma medicação um momento posterior ao acionamento do PAEBM naturalmente a junta médica da Arcelor ela é ouvida porque nós enquanto advogados não temos a expertise para analisar questões de ordem médica então muitos dos remédios que foram inclusive mencionados pela senhora Luzia eu não conheço e naturalmente não sei para que são administrados então faz-se necessário uma análise a partir desse relatório médico indicando ali quais são os medicamentos de uma análise médica por um corpo da empresa para a interpretação daquele atestado ou relatório que foi apresentado eu vou voltar aqui às minhas últimas questões porque a audiência pública é isso gente a audiência não é cada um vem fala a sua parte e depois a gente vai embora feliz para casa a audiência não é um evento a audiência é um processo de atuação do legislativo então eu ainda estou com algumas dúvidas o sistema Rio Manso uma das questões que nós acompanhamos é que um rompimento da barragem coloca em risco o abastecimento hídrico de BH e da região metropolitana é por isso inclusive que a Copasa foi convidada a estar conosco o senhor disse que foi feito o levantamento do consumidor prioritário para o atendimento com caminhão pipa se necessário nós estamos falando de quantos consumidores prioritários eu não sei o número mas são prioritários naquele sentido seguinte de uma emergência de horas e dias a gente tem condição de dar prioridade então por exemplo são hospitais presídios órgãos públicos e etc agora a minha pergunta é exatamente entender o impacto qual é o volume desse consumidor prioritário rompimento de barragem hoje e vocês já tem esse estudo do consumidor prioritário que tem um atendimento com caminhão pipa qual é o volume desse consumidor prioritário 100 200 10 pessoas vou pedir o Carlos que é responsável para apurar lá dentro do nosso plano que está tudo documentado eu não tenho de cabeça mas a gente vai responder ainda hoje ok aí eu vou acrescentar uma outra pergunta também que me chamou a atenção no caso de um rompimento hoje esse rompimento interfere no abastecimento de água de quantas pessoas nós estamos falando de quantas pessoas imediatamente impactadas no caso de um rompimento da barragem se ela acontecesse hoje 11 de julho de 2022 para a gente ter a dimensão das questões que nós estamos conversando e se puder também nos dar essa informação meu último questionamento Wagner hoje que estruturas de todas as que foram ditas já estão prontas para conter o impacto de um eventual rompimento vou começar pela última pergunta e vou voltar na primeira o que está pronto hoje em caso de rompimento e que venha causar um dano significativo no Rio Manso nós temos hoje cortinas de contenção já na região com todo o processo de suporte a essas cortinas prontas para ser instaladas equipe de prontidão e equipamento de prontidão no local testadas e vamos colocar assim treinadas para implementação de um eventual impacto é de se as conversas com a Copasa que é a real conhecedora do assunto e que determina quantos consumidores de que forma que ela viria atender em caso de um impacto ela infelizmente não está aqui mas o que a discussão é qual é o impacto que nós vamos ter no Rio Manso a gente precisa conhecer mais detalhadamente esse impacto porque se você tem lá um abastecimento de X milhões de pessoas que a gente não tenha se dado que está é dado da Copasa mas quais são as alternativas em caso de impacto e qual o tamanho desse impacto razão pela qual nós demandamos esse estudo saber o seguinte em caso de rompimento uma situação de chuva uma situação de seca qual é o real impacto no reservatório existe impacto primeira pergunta segunda pergunta qual o tamanho desse impacto quantos dias nós vamos reduzir a capacidade de produção do Rio Manso nós vamos realmente fazer com que ele tem que ser parado por alguns dias etc etc qual a alternativa porque o sistema da Copasa eu não sou especialista mas pelo que já foi medido ele é interligado então ele tem alternativas de abastecimento então para responder essa pergunta deputada precisaria sim desse estudo concluído como eu disse a gente espera esse estudo terminar agora em outubro e com ele a Copasa pode sim determinar o real impacto e com isso a gente determinar ações mitigadoras mitigatórias adicionais agora isso nós vamos fazer em situação tanto usando ou não essas essas cortinas outra coisa que já está em prontidão são contrastes de fornecimento de emergência de reagentes adicionais caso haja necessidade de aumentar a capacidade de tratamento dessa água em caso de impacto no rio máximo eu estou aqui com o ofício da Copasa que surpreendentemente achou que essa audiência não tinha nada a ver com ela coisas que são surpreendentes eu vou ler é um ofício assinado pelo Clóvis Horta chefe de gabinete da presidência considerando que os assuntos referentes a atividades minerárias não são da competência operacional e administrativa da Copasa e que a companhia não detém gerência na questão supracitada uma vez que não integra os órgãos de fiscalização e controle ambiental agradecemos o convite e declinamos da participação pois a companhia pouco terá a contribuir no debate o debate para o qual ela foi convidada foi porque quando convida tem escrito sabe gente não é genérico não a gente tem que aprovar dizendo o que a gente vai falar é todos que foram convidados foram convidados da mesma forma violações de direitos sofridos pela população de Itatiaio Sul devido ao risco iminente do rompimento da barragem da mina de Serra Azul operada pelo grupo Acelor Mital e a ameaça de desabastecimento hídrico na região metropolitana de Belo Horizonte caso a represa Rio Manso seja atingida isso estava no convite que foi para a Copasa eu vou passar a Maria José pediu a palavra e na sequência quem que pediu foi o senhor Márcio rapidamente nós vamos ouvir os demais convidados eu só gostaria de já pedir antecipadamente Wagner caso no momento que o senhor tenha que se ausentar que o senhor possa designar quem vai continuar aqui pela Selor acompanhando a audiência que a gente tem algumas pessoas inscritas e o senhor percebeu que o senhor tem uma deputada muito curiosa que vai acompanhando que quer compreender e isso faz parte do processo de fiscalização aqui do poder legislativo promotora por favor eu só queria esclarecer deputada porque foi falado a questão de quando não há consenso sobre as reparações individuais sobre a condição de atingido e o Ministério Público ele atua sim conforme o doutor Gustavo disse quando não há esse consenso mas apenas de forma coletiva o Ministério Público não opina por entender que se trata de um direito individual e que não está no escopo da instituição ele não atua quando há dissenso por exemplo eu vou usar como utilização o caso da pessoa surda que foi mencionado aqui o caso que é de uma pessoa apenas a gente não atua há o posicionamento ministerial para questões genéricas de forma a solucionar algum dissenso entre a empresa e os atingidos de forma genérica para que que seja utilizada a posição utilizado o posicionamento ministerial como uma baliza para definição de critérios para umas próximas demandas não sei se eu fui clara mas eu gostaria de ter pontuado isso obrigada Márcio obrigado deputada eu só queria trazer uma questão aqui sobre a os danos à saúde até aproveitando que o doutor Wagner ainda está aí mencionar para ele que nós temos realmente uma grande dificuldade até porque foi trazido também aqui o caso do senhor Milton perdão falar o nome eu não esqueci mas é uma pessoa assim que foi muito acometida né e e realmente é essa questão do laudo do do relatório de saúde para nós ela é muito complicado de você conseguir eu vou citar o meu caso então para não citar mais ninguém eu cheguei a gente chega em frente ao médico e todos aqui acho que sabem são atendidos desde de muito tempo por uma um certo médico no posto esse médico ele é trocado né muitas vezes a pessoa que te atendia em 2019 ela não está no posto de saúde hoje mais então no caso onde eu fui no posto que eu fui o médico que estava lá ele estava lá seis meses e quando eu pedi para ele fazer esse relatório da forma que a Celon está pedindo doutor Wagner mencionando que aquilo foi causado em função do acionamento a partir de 2019 ele falou você é doido como que eu vou colocar isso no relatório eu não posso fazer isso e ele foi assim até um pouco enérgico comigo e assim eu acredito que tem sido alguém teve esse mesmo problema aí assim eu acho que todas as pessoas têm tido esse problema e infelizmente a Celon realmente não tem aceito nenhum relatório médico se aceitou aceitou muito poucos o caso desse senhor é o caso de outras pessoas que não estão aqui o próprio Ezequiel que está aqui ele já fez o acordo já assinou o acordo e o relatório médico dele não foi aceito também só para trazer isso aqui muito obrigado obrigada eu vou passar agora as considerações do Pablo Andrade Dias o Binho que é da coordenação nacional dos movimentos atingidos por barragens Olá pessoal eu queria começar cumprimentando esse povo que está aqui nessa casa hoje os atingidos por barragem lá de Itatiaia Sul que saíram das suas casas se deslocaram até aqui para estar nesse espaço esse espaço muitas vezes parece que é um espaço que não cabe o povo é um espaço que não é nosso e muito pelo contrário e o que nós estamos fazendo aqui hoje de estar aqui presente de trazer as denúncias do que nós estamos sofrendo é um motivo de orgulho para o povo de Itatiaia Sul é um motivo de orgulho para os atingidos que não estão só lutando pelos seus direitos e trazendo seus direitos para essa casa mas ao mesmo tempo demonstrando e trazendo para essa casa a reflexão sobre o que que ia ser atingido o que que ia passar pelo acionamento de um plano de emergência o que que ia morar embaixo de uma barragem que tem uma lama invisível que nos atinge todos os dias então eu queria começar parabenizando o povo de Itatiaia Sul que está aqui nessa casa nesse momento aqui hoje e ao parabenizar o povo de Itatiaia Sul que está aqui eu agradeço também a deputada Beatriz Serqueira que essa não é a primeira vez que a gente faz uma audiência pública que ela é uma uma deputada também que abre as portas dessa casa para que os atingidos falem para que o povo tenha a possibilidade de dar o seu depoimento de colocar suas reivindicações e também transformar essa casa num espaço que defende muitas vezes e tem muitos deputados aqui que são contra os direitos do povo muitas vezes são a favor dos direitos aprovam um monte de lei que é favorável às mineradoras tem poucos ou alguns deputados aqui e a Beatriz Serqueira é uma dessas que tem atuado em conjunto com a luta dos atingidos já há muitos anos desde quando virou deputada agora nessa última legislatura então queria agradecer também em nome da comunidade Itatiaia Sul em nome do movimento dos atingidos por barragens a BIA por esse espaço aqui pessoal eu vou começar também antes de entrar nos pontos aqui homenageando todos aqueles que já se foram de Itatiaia Sul eu ia até ler todos os nomes mas a gente ia demorar muito aqui e aí pra não ler todos os nomes eu peço desculpa aos familiares as pessoas que enfim conviveram e convivem com os familiares ainda das pessoas que já se foram mas eu queria começar citando a dona Marta dona Marta foi uma das das pessoas que é de Lagoa das Flores tem uma trajetória e foi uma das pessoas que teve na primeira comissão e que é muito aguerrida muito participativa muito envolvida no processo da luta dos atingidos e ela sem dúvida faz uma falta tremenda mas a gente tem a certeza que ela está na nossa luta não só olhando e acompanhando nós seja lá de onde ela estiver mas principalmente porque a gente não abandona a memória da dona Marta assim como a gente não abandona a memória de nenhum dos atingidos que já se foram e que se foram sem receber os seus direitos e sem ter as suas vidas separadas três anos e meio depois muita gente já partiu já se foi muitos em decorrência do sofrimento que foi perder a sua a sua moradia perder o seu convívio familiar perder a sua comunidade da forma que ela era então queria fazer essa memória também e aí para entrar e introduzir eu queria falar um pouco o Wagner fez uma ótima propaganda da Arcelor do que ela é na hora que a gente ouve parece até que Tatiana está melhor do que antes do acionamento do plano de emergência mas tem algumas coisas que o Wagner falou que é verdade a Arcelor é a maior empresa de siderurgia do mundo ela lucrou só no ano de 2021 segundo os relatos dela própria 12 bilhões de reais 12 bilhões de reais aí a gente fica assim ah mas 12 bilhões de reais é quanto se a gente fosse pegar a solicitação inicial nossa que era a continuidade do auxílio emergencial por mais 4 meses ele ia significar 0,01% desse lucro da Arcelor é bilionário e gigantesco do que ela teve nesse ano ou seja ela negar o auxílio emergencial ela negar um grão de areia dentro do do deserto que é o tamanho da riqueza que ela tem do lucro que ela tem então a gente as vezes a gente fala sobre o detalhe do direito mas quando a gente olha para o todo a gente olha o tamanho e a dimensão do conflito a gente começa a de fato entender o que está por trás inclusive não entender algumas coisas qual que é o sentido de negar algo que é tão pequeno diante da a impressão que a gente tem que é para negar que haja o precedente desse direito para os atingidos para negar que esse seja um direito reconhecido porque esse é um direito justo é necessário para a vida das comunidades seja o auxílio seja a proposta dela de valoração do 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 TAC 2 que é o plano de reparação coletiva das comunidades ela apresenta uma proposta da cabeça dela e com propostas ela pega da 129 escolheu 29 da cabeça dela e ela chega num valor de 27 milhões esses 27 milhões é 0,21% desse lucro bilionário isso sem contar os 4,5 bilhões que ela já anunciou que vai investir no Brasil e desses 1,8 bilhões só no município de Itatiaí Sul parece que eu estou fazendo propaganda aqui do tanto de investimento que eles vão fazer mas é um absurdo você pensar uma empresa que vai investir essa quantidade de bilhões de reais que está se negando a pagar a indenização individual justa para o atingido pagar o dano à saúde que o atingido sofreu pagar a a indenização que é mínimo ou um auxílio emergencial que garante a sobrevivência e a compra de remédio para os atingidos então eu queria ressaltar isso eu estou trazendo esses números grandes da Arcelor para falar assim isso são negativas que são muito pequenas e muito pontuais e existe uma perversidade por trás desses números e a postura da Arcelor no tratamento e aí assim a gente tem essas negativas da prorrogação do auxílio e do auxílio em si existe uma reivindicação dos atingidos que esse auxílio continue por 36 meses ou pelo menos até que a reativação econômica da comunidade seja garantida e aí isso inclusive já tem decisão judicial no caso do Rio Doce recente agora do dia 22 inclusive nós estávamos em manifestação aqui no dia 23 tinha acabado de acontecer a decisão no Rio Doce de que a Renova deveria continuar pagando o auxílio emergencial para as pessoas ou o auxílio financeiro emergencial que é o nome da forma do auxílio lá até que fosse inclusive das pessoas que já receberam a indenização até que fosse feita a reativação econômica das famílias e aí a gente acha enfim essa esse é um elemento que de fato tem sentido a continuidade do auxílio e nos preocupa também os passos para a construção do TAC 2 a ArcelorMittal quer primeiro definir quanto que vai ser para depois definir quanto que vai custar aliás para depois definir o que vai ter como plano de reparação ou seja ela quer primeiro definir o valor para depois saber o que vai ser feito com esse valor nós estamos falando não ao contrário precisa saber quais que são as ações necessárias para a reparação da comunidade depois se calcula quanto vai custar isso o principal é a reparação da vida das pessoas e não o quanto que vai custar quanto dinheiro que vai sair o principal é as ações que vão ser feitas elas são capazes de recuperar a vida das pessoas se ativar a economia recuperar os danos à saúde recuperar os danos à educação ao direito de ir e vir das comunidades que foi abalado ao dano moral coletivo que o povo está sofrendo aos impactos inclusive ao município que o Márcio trouxe aqui o exemplo da dificuldade do relatório médico e a dificuldade do relatório médico é porque o sistema de saúde de Itatiaio Sul está sobrecarregado tem inúmeros atingidos pedindo relatório médico além daqueles que já estão doentes e que estão pedindo atendimento no município ou seja o município não consegue nem atender quem já está doente quanto mais emitir os relatórios médicos é uma pena que o município não esteja aqui inclusive para relatar e trazer esses fatos também para a gente dialogar sobre e aí eu queria reforçar nesse ponto da saúde que a ArcelorMittal inclusive ela começou aceitando alguns casos e agora parou de aceitar os prontuários médicos porque o SUS consegue emitir os prontuários médicos e disponibilizar eles de imediato e aí a ArcelorMittal no início estava aceitando quando veio parou de aceitar os prontuários médicos talvez é porque os atingidos têm mais facilidade de conseguir do que um relatório médico que depende do médico para assinar cada um deles então a gente tem uma situação e do ponto de vista prático o prontuário tem a mesma validade de um relatório do ponto de vista legal então a gente tem uma situação de negação sistemática dos direitos à saúde que é que é reforçado por esse elemento dos prontuários e a exigência do relatório enquanto forma de enquanto possibilidade para reparação pessoal para ir encerrando eu queria tratar de mais dois pontos e depois apresentar alguns requerimentos para casa também para ver a possibilidade de como que encaminha e como sugestões aqui uma é sobre o processo assim a gente está e eu comecei indicando aqui muitos dos das formas e a perversidade que tem em muitas das negativas da Arcelor mas eu queria chamar a atenção que o processo de Itatiaio Sul ele tem um elemento e que aí a condução do Ministério Público a luta dos atingidos o papel da comissão ele foi fundamental para a gente conseguir isso que talvez é um dos poucos processos em que a proposta tanto do que que os atingidos sofreram o relato do que os atingidos sofreram quanto as formas de reparação que foi o TAC 1 as formas de reparação individual eles foram colocados à mesa a partir do olhar dos atingidos e acompanhado por assessoria técnica isso possibilitou que a gente tenha um TAC 1 que ele é mais avançado do que outros casos ainda tem um monte de problema Arcelor picotou todo o TAC 1 e negou um monte de coisa inclusive estou olhando para o Lucas aqui lembrando da da correção monetária por exemplo que a gente está no índice de inflação gigantesco e as pessoas que receberam primeiro vão ter recebido mais do que quem está recebendo agora porque a inflação está galopante então a gente tem uma situação e a correção monetária estava prevista na proposta inicial do TAC 1 e Arcelor retirou a correção monetária então foi aí nós não sabemos o tanto que foi pensado e o tanto que mas com certeza foi pensado como que se economiza com a correção monetária então a gente tem um processo mas que é um processo que é a condução do Ministério Público a possibilidade de participação dos atingidos ao longo de todo o processo de negociação ele é fundamental e é muito importante para a gente chegar num processo que é um pouco mais avançado do que outros casos mas que ainda assim aí eu relatei vários dos limites e pontos e a gente teve um TAC 1 que é muito bom aqui na hora da execução dele ArcelorMittal nega diversos diversas situações extremamente complexas mas a gente tem um TAC 1 que é bom ele é avançado em relação a outras situações e a gente espera e estamos na luta e fazendo o processo de mobilização de reivindicação de luta de articulação assessoria técnica fundamentando isso tecnicamente o Ministério Público atuando de forma qualificada também para a gente ter um TAC 2 que seja também que traga avanços no direito coletivo dos atingidos e a gente espera que nesse processo a gente consiga de fato ter um TAC 2 que garanta a reparação da vida dos atingidos e a reparação coletiva justa de fato para a vida dos atingidos e por fim eu queria trazer os elementos do risco de rompimento da barragem o risco de contaminação da barragem de Rio Manso e da ECJ assim ó é impressionante que boa parte das informações que o Wagner trouxe aqui seja sobre o que está sendo construído com a Copasa seja sobre os passos da ECJ eu acho que quase ninguém nessa sala tinha conhecimento dessas informações isso é um absurdo não ter os atingidos não terem acesso às informações em tempo real sobre a situação de segurança da barragem sobre o processo de risco de contaminação da água sobre a construção da ECJ que falaram que é longe da comunidade mas pessoal de Lagoa das Flores quantos metros que é de Lagoa das Flores são poucos metros são 500 metros 800 metros da comunidade de Lagoa das Flores ou seja continua sendo muito perto inclusive existe uma suspeita que as explosões da construção da ECJ estão causando rachaduras nas casas em Lagoa das Flores no retiro colinial em outros locais também da região ali então além da mineração que já explodia ali agora com a construção da ECJ começa a aumentar a rachadura das casas e a gente tem uma situação ainda mais grave e aí eu queria já entrando nos requerimentos eu ia gastar um pouquinho mais aqui nessa nessa questão do Rio Manso mas pelo avançar da hora já vou para os requerimentos já ajudo a falar sobre eles então o primeiro é a participação o retorno da participação dos atingidos eles têm que ser orientado para a SELOR mas também para o Ministério Público Estadual os órgãos a própria Copasa a GeoEstável que é a empresa contratada pelo Ministério Público que faz o acompanhamento da barragem mas o retorno da participação dos atingidos e da assessoria técnica nos processos que dizem respeito à segurança da barragem que hoje está na mão do doutor Lucas Greco mas que enfim tem a GeoEstável o próprio Ministério Público Federal e e a SELOR acompanha esse processo segundo requerimento seria de informação sobre da Copasa sobre essa situação de risco de rompimento e aí que talvez traga inclusive um olhar mais amplo porque se qualquer uma das barragens que estão em risco na região metropolitana romperem o que a gente tem identificado é que compromete o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte todo o sistema Rio Manso e aí pena que a Copasa não está aqui para me desmentir mas ele é responsável pelo abastecimento de 30 a 40% da região metropolitana de Belo Horizonte ou seja a pergunta que a Bia fez eu estou falando aqui com as informações que eu tenho mas mas aí seria 30 a 40% de toda a região metropolitana não só Belo Horizonte que estaria em risco e qualquer uma das outras que romperem também no Rio das Velhas compromete cerca de de 50 a 70% dependendo da época do ano do abastecimento ou seja nós temos uma situação hídrica e que a Arcelor está envolvida nela porque tem uma barragem em risco que está em cima de um dos principais sistemas de abastecimento da região metropolitana e que 3 anos e meio depois a gente não sabe nem qual que é o potencial do risco eles estão falando de um estudo que vai ser realizado e apresentado agora é impressionante como que 3 anos e meio depois a gente não sabe se romper quanto tempo que fica quantos dias que fica sem água se fica ou se não fica quais são as possibilidades ou seja parece que acabou de acontecer parece que acabou de acionar o plano e a gente está entrando numa situação de risco agora e na verdade já tem 3 anos e meio isso deveria estar maduro deveria ter plano A, B, C e D para a solução de um problema de abastecimento do tamanho que é esse esse caso do Rio Manso outro requerimento que eu acho que é importante e aí eu não sei se funciona na forma de requerimento recomendação mas que é para toda mesa de negociação sobre a continuidade do auxílio emergencial até que haja reativação de renda de toda a comunidade atingida todas as comunidades atingidas em Itatiaio Sul a perspectiva que existe hoje é de 36 meses mas que a nossa visão é que pelo menos até a reativação econômica completa da comunidade tem que ser garantida e aí ser recomendada para toda a mesa de negociação que envolve os ministérios públicos estadual e federal e a empresa Célula Armital comissão de atingidos e todos nós outra sugestão é que a Assembleia Legislativa e aí não sei se a Comissão de Direitos Humanos o próprio mandato da BIA pudesse fazer também uma visita de campo na comunidade e fazer um reconhecimento do território entender mais profundamente aqui a gente é um conjunto de informações que vem de muitos lugares mas quando pisa ali no território e vê a dimensão acho que tanto no sentido de acompanhamento monitoramento mas também de tirar aprendizados para outras situações seja de coisas que estão dando certo mas também das coisas que estão dando errado ali para poder ajudar a monitorar os oscais de macacos barão de cocais e muitos outros que a gente tem acompanhado e a questão da lista de espera que eu acho que a Bia já fez perguntas importantes aqui na audiência mas eu acho que valeria também uma recomendação de celeridade no processo do cadastro da lista de espera não há por que esperar para fazer o cadastro da lista de espera até que se conclua os 655 núcleos é possível já foi demonstrado tem calendário tem agenda tem proposta para que isso seja feita simultaneamente que não atrase a reparação desses tanto tempo até por conta da inflação senão esses vão receber reparação que não vai valer praticamente nada se continuar nesse ritmo ponto final desculpa obrigada as questões que você trouxe nossa assessoria já está elaborando os requerimentos serão porque a gente organiza todos os encaminhamentos através de requerimentos o nome aqui que a gente vota é o requerimento então nós vamos apresentar todos os requerimentos que você apresentou aqui à comissão de direitos humanos para votação dos membros da comissão em reunião posterior eu vou convidar agora o Jonas Vaz Leandro Leal ele é da coordenadoria da região metropolitana de inclusão e mobilização social do Ministério Público de Minas Gerais aqui ele está representando na promotora de justiça Shirley Machado que é a coordenadora da região metropolitana exatamente da coordenadoria de inclusão e mobilização social antes porém Jonas me permita convidar o Carlos Henrique Trindade que é o coordenador técnico da Arcelor que agora vai estar conosco aqui a mesa dando continuidade a presença da Arcelor aqui na nossa audiência Jonas com a palavra para suas considerações boa tarde a todas e todos presentes cumprimento os atingidos aqui por meio dos componentes da comissão que integram a mesa Ezequiel Márcio Luzia Almab para figura do Binho representantes da Arcelor da Defesa Civil e especialmente aqui a Beatriz deputada Beatriz Serqueira parabenizando também pela condução dos trabalhos na audiência tão proveitosa fazer uma fala breve mas só ressaltando que esse processo por mais que tenhamos apurado ao longo da nossa audiência de hoje diversas questões diversos problemas que precisam ser aprimorados é um processo que traz muitas inovações do ponto de vista da melhoria do reconhecimento e da reparação dos danos das pessoas atingidas e que isso não é à toa isso tem um motivo para estar acontecendo dessa maneira nesse caso e o motivo é a promoção e ter se levado a sério nesse caso a participação das pessoas atingidas no processo é um processo esse processo aqui de reparação é um processo de vanguarda nesse sentido ele antes mesmo da legislação que depois veio consagrar esse princípio da participação como um princípio legal como um mandamento legal ele já contemplou isso de alguma maneira e por isso a gente está aqui discutindo e parabenizo mais uma vez a comissão de direitos humanos na figura da deputada Beatriz Serqueira por dar continuidade a esse processo de participação aqui ao promover esse espaço para que as pessoas possam se posicionar se manifestar trazer as questões que são necessárias e relevantes e chamar atenção também para a importância de um outro elemento que a legislação traz e que o caso de Itatiaio Sul tornou efetivo que é a assessoria técnica das pessoas atingidas ao longo de todo o processo de reparação sem isso a participação que é um princípio da legislação fica inviabilizada e a gente tem num horizonte próximo a necessidade de regulamentação da legislação no tocante a assessoria técnica o direito à assessoria técnica que é importante que estejamos atentos a isso para que o que a lei traz como participação seja de fato efetivado ao se regulamentar a questão da assessoria técnica às pessoas atingidas que é garantida pela lei estadual de política estadual de pessoas atingidas por barragens é só isso mesmo passa a palavra que acho que é mais importante estar aqui passar a palavra aos inscritos obrigada obrigada Jonas obrigada pela presença participação aqui conosco eu percebo Jonas o processo de acompanhamento que eu faço nos territórios eu sou conhecida que as minhas audiências elas costumam ser longas porque a gente faz de fato a escuta mas eu percebo que entre a participação e a decisão nós ainda precisamos melhorar porque não adianta você ter 20 reuniões se depois na hora da decisão a decisão ela fica com quem tem o poder econômico porque é diferente eu ouvi aqui a própria Celó dizendo olha situação é complexa é difícil mas o lugar da Celó de dizer que é difícil ou complexo não é o mesmo é do sutiante que perdeu a sua condição não é não é o mesmo de quem perdeu sua renda não é o mesmo de quem está impactado no seu território então não é igual para todo mundo então a paciência que às vezes a gente que não está no território quer que quem esteja no território tenha mas a pessoa está vivendo ali está vivendo ali está sofrendo ali está morrendo ali viu todo o seu modo de vida é isso que me espanta sempre o modo de vida é profundamente impactado e as relações da comunidade são completamente comprometidas não é então nós precisamos eu já deixo assim como uma avaliação a audiência não terminou mas eu já deixo como uma avaliação nós precisamos aproximar mais a discussão da participação dos atingidos está sempre aberto ao diálogo que a Celó trouxe isso estamos sempre abertos da definição não pode ser a junta médica da Celó a definir porque a junta médica da Celó ela é vinculada a uma das partes por isso que eu perguntei do SUS por exemplo você tem situações em que você precisa garantir que de forma por isso que a assessoria técnica é independente a importância de você ter uma assessoria técnica independente por isso que a gente defende a consulta livre prévia informada nas comunidades a gente defende não a OIT do qual o Brasil é signatário da convenção você precisa ter consulta livre prévia informada ou seja já há um desequilíbrio gente é isso que eu queria que todos nós entendêssemos as relações aqui não estão equilibradas há um desequilíbrio você tem a empresa que detém poder econômico que detém condições de ter tempo a comunidade que está vivendo o que está vivendo desde 2019 agravou-se com a mudança do nível em 2022 mas nós estamos dizendo que é uma situação que a comunidade vive desde 2019 então não está todo mundo vivendo de forma igual essa situação então a saúde deteriora as condições econômicas do país se deterioraram geral e não é geral e aí onde você está impactado pelo acionamento do plano de emergência pela mudança de nível isso impacta ainda mais impacta mais na vida das mulheres porque a informalidade na renda está mais conosco mulheres nós trabalhamos mais informalmente do que os homens então o impacto é maior então você tem uma situação em que é preciso aproximar mais a decisão se no final é o empreendimento que decide quem é atingido não é a AEDAS que decide quem é atingido e não é o Ministério Público que decide quem é atingido se é a Arcelor nós mantemos um desequilíbrio de uma pessoa sitiante com um grande poder econômico da mineradora e que tem gente o empreendimento tem poder econômico não estou não estou falando não estou xingando ninguém estou constatando um fato então nós precisamos pensar mais e elaborar mais sobre isso a política de atingidos por barragens ela teve muito pouca encontrou terreno muito pouco fértil por parte do governo do estado pouca regulamentação porque o governo pode atuar para diminuir esse desequilíbrio entre a população e o empreendimento mas o governo o atual governo do estado ele não atuou para equilibrar mais de forma que a população fosse melhor assistida a relação não é igual tem uma parte que é mais frágil tem uma parte que está aí numa desigualdade das relações então eu já deixaria essa avaliação eu acompanhei aqui atentamente e com todo todo acompanhamento que eu já faço eu vou convidar agora os nossos inscritos Lucas Rocha que é morador de Itatiaio Sul eu queria combinar com vocês o seguinte eu sei que vocês têm ainda um trajeto de estrada para fazer no retorno que a comunidade veio muito mobilizada então se os nossos inscritos pudessem ficar entre 3 e 5 minutos de fala acrescentando aquilo que eventualmente os representantes de vocês acrescentando ou reafirmando aquilo que vocês julgarem necessário aí dá um tempo razoável aí para nós finalizarmos a audiência com todo mundo e um retorno às comunidades vocês vieram juntos e retornarão juntos Lucas Rocha morador de Itatiaio Sul por favor há o microfone para que o senhor faça sua contribuição depois na sequência eu já vou chamar o Albino Dias boa tarde cumprimentando a mesa para ganhar tempo sempre que falo em tempo e que está na hora do povo falar eu lembro do Enéas do doutor Enéas então eu nunca vou reclamar do tempo isso vocês podem ficar tranquilos que eu já estou acostumado o que está vendo já falei demais é Lucas o nome não é Enéas olha o CEO da nossa empresa já me ajudou muito no que eu queria dizer eu vim não vim preparado para falar mas vou improvisar já gravou está gravado dessa vez está gravadinho dá para a gente fazer um memorial no futuro mas eu vou colocar alguns pontos que estão ficando pelo caminho o primeiro é agradecer fica parecendo assim um atingido agradecer agradecer o que é uma empresa para mim são as pessoas e nós só começamos a ter maiores problemas quando os representantes da empresa foram voltando para o trabalho que faltou ele falar e ele não estava na época era o Sebastião né ele falava que chamava Sebastião ficava sem saber se era doutor o CEO da empresa nos garantiu isso está gravado na entrevista da Globo está gravado em vários locais que eu não sei se a gente tem aí documentado mas no hotel ele garantiu para mim nós vamos tentar fazer uma reparação integral eu sei senhor Lucas que não conseguiremos nunca fazer tudo mas nós vamos fazer e é acreditando nisso que eu estou me pautando até hoje está certo tem alguns aqui ainda hoje graças a Deus eu estou conseguindo ver alguns mas muitos já não estão mais e um das falhas que eu vi que vocês estão registrando aí para o futuro a gente minimizar que às vezes a gente fala história a pessoa fica pensando mas está levando lembrando coisa que já passou é para não acontecer de novo aonde tem grande parte dos erros do que nós estamos administrando até hoje e por que que nós estamos até hoje com esses problemas aí parecendo que foi ontem que aconteceu porque na hora da transição enquanto nós estávamos no hotel junto com a turma da CELOC que também não podia trabalhar está certo eles não podiam trabalhar estavam conosco nos ajudando tudo parecia que ia encaminhando para um acordo a nossa turma ficava nervosa dava a hora da janta nós acalmávamos gente calma eles não tem culpa eles estão jantando com a gente também a gente tinha como acalmar as pessoas começou a agravar quando eles começaram a voltar a trabalhar e foram terceirizando que é uma das pragas da modernidade foram terceirizando o serviço e rapidamente fazendo a transição e nós fomos perdendo a identidade nós continuamos morando e tendo os vizinhos juntos e a empresa e a sociedade e os governantes distanciando por isso que eu gostei que a deputada falou da distância um dos motivos é esse tá certo é igual está acontecendo agora eu vou tocar no outro ponto por que que muita gente está assinando com 90% do prejuízo aí vai pra promotora que colocou que não vai poder nos ajudar no individual o que que a rádio peão fala no boteco fulano afina qualquer coisa que eles te derem lá porque se judicializar vai demorar 10 anos se falar isso pra mim que tem câncer e 63 anos de idade a bíblia fala 70 e em diante é enfado e cansaço eu já dancei não já eu vou assinar então nós estamos sujeitos a essa chantagem que vocês viram aqui agora tá certo a distância o que que causou com todo respeito aos advogados se eu estaria tranquilo e estou fazendo esse depoimento aqui na frente dele se fosse o doutor da aceló que está conosco desde o dia que está na igreja numa evacuação eu ia pra reunião tranquilamente tudo que eu fosse falar lá ele já sabe até mais do que eu agora eu estou sendo atendido por terceiros os nossos advogados da AEDAS que é nossa foram contratados outro dia tem muita coisa que nós atingidos e que estão falando com eles não tem ninguém que vai descer do céu gente resolver um problema dessa complexidade se não participar então está chegando a hora do vão ver os nossos mais carentes que estão sendo atendidos primeiro e fazendo negociações que o corretor de imóveis vai ganhar mais do que o dono da casa tem uma especulação financeira gigantesca dominada pelos corretores de imóveis que a nossa região não expandiu e eu tenho registrado nas reuniões nossas da AED que isso iria acontecer porque nós cortamos um braço da nossa região e na reparação integral que já tem três anos com tanta máquina que nós temos nós não criamos nenhuma mão para crescer o bairro de Pinheiros para acudir aqueles que não sabem comprar não sabem resolver os problemas gente nós herdamos as casas gente nosso pai morreu gente nossa mulher morreu tem casal que separou quem vai resolver o problema de documentação quem vai olhar a casa para comprar quem que sabe mexer com isso o promotor até hoje o federal que é maravilhoso não soube me responder o que eu ia fazer com o imposto de renda então está cheio de coisa do dia a dia que nós precisamos de ajuda está certo outro dia eu fui para uma reunião de negociação eu tive que ouvir que provavelmente uma ponte que tem lá em casa não teria condição de fazer um orçamento real dela aí eu perguntei mas quem vai fazer sou eu agora faltando dois dias para negociar as nossas negociações doutora está sendo assim você reúne hoje fica sabendo o lado de casa é três cadernos dessa grossura o dia que eu fui pegar eu fui a pé aí eu falei poxa vida como é que eu vou levar esses cadernos para casa em dois ou três dias eu já tenho que voltar falando o que não está escrito no caderno está certo e quem não sabe ler se o surdo não está sendo ouvido você imagina quem não sabe ler então presta atenção essas coisas são a vida real então vi improvisadamente desculpa eu sei que em homenagem ao Enéas vai ficar coisa sem falar a poluição gente nunca mineraram tanto nunca mineraram tanto tem cinco anos que eu vim para a região quase tudo aqui nessa subida era verde estão tirando tudo será que é com medo de um brasileiro entrar para governar o Brasil que não é possível outra questão a correção monetária eu aceito doutor a minha indenização com preço de junho porque foi feito um taco em termos de acordo que nosso povo não aguenta esses tacos é o RT o MMV ninguém sabe o que é isso termos de acordo complementar que nós assinamos nossos líderes assinaram para nós a tabela de preço é de junho do ano passado até se entende cometer esse erro que até essa data não estava tanto assim o Paulo Guedes falou que pôs uma granada no bolso do povo brasileiro era a inflação gente quando você põe inflação o governo arrecada empresário fica rico que aumenta então eu aceito eu estou declarando aqui na frente do povo mineiro eu aceito a minha indenização e a indenização de todos os irmãos que estavam comigo aqui na luta pelo valor do minério no dia 8 de fevereiro quando me chamaram lá em casa e até hoje sonho achando que é trote dos meninos lá de casa 8 de fevereiro você sabe quanto era o minério a tonelada quem sabe talvez o doutor nem a turma da Celó não saiba era 92 dólar sabe quando era na última pesquisa nesse passado que nós fizemos lá em casa 162 dólar eu quero essa correção na nossa tabela agora correção nenhuma a inflação a inflação do governo que todo mundo sabe que não é eu aceito a indenização pelo preço da gasolina com esse desconto do menino eu aceito tudo isso isso é que é negociar que eu sonhava que seria negociação agora o ministério público eu vou fazer um apelo não deixe vazar eu sei que vocês não podem fazer individualidade mas fala quem vai nos defender se é advogado gratuito quem que vai ser porque outra coisa eu tenho pena os advogados que eles contrataram é corrido o pessoal não sabe nada outro dia eu fui na reunião a menina está assim o que é tronqueira seu Lucas que ela foi gostando logo de mim aí ela perguntou o que é tronqueira eu falei eu também não sabia é uma seca improvisada que abre e fecha até a gente comprar uma porteira obrigado obrigada Lucas nós vamos agora convidar o Albino Dias ele é morador de Lagoa das Flores deu Albino seu Albino depois do Albino a Clemilda meus amigos atingidos atingidas nossa eminente deputada Beatriz e todos os componentes da mesa agradeço muito por essa oportunidade que nos deu dessa assembleia desse momento de nós expor nossos problemas e da qual muitos já foram colocados aqui mas ficou algo muito importante o que que é nós que trabalhou 35, 40 anos no meu caso quando você trabalha que você aposenta logo vem aquele sonho qual o sonho? adquirir uma chacrazinha uma fruta um negócio um lugar pra mim ter um lugar pra eu me descansar pro fim da minha vida acho que nós todos sonhamos isso foi eu sonhei isso sonhei em comprar uma chacra comprei Lagoa das Flores Rua Flor Estrela de Davi com Rua Jasmine certo? e comprei agora certo? então o que eu estou colocando aqui pra vocês o que que é? acho que muita gente também tem isso essa situação então estou falando o exemplo da minha meu vizinho ao lado certo? foi vender uma chacra dele ah não vou ficar aqui mais então vou vender quando ele pegou o comprador que entrou no carro chegou lá uma placa área de fuga outra placa ponto de encontro área de fuga não vou nem nesse outro carro virou carro foi embora imagina vocês quem vende chacra lá agora? eu comprei levei 3 anos comprei em 2003 acabei de pagar em 2006 tá do jeito que eu quis as frutas tá tudo direitinho agora eu não posso não ter mais sossego então resultado aquele sonho que eu tive simplesmente foi interrompido isso é o que aconteceu comigo aposentei tive aquele sonho e simplesmente foi interrompido então agora a recorrer a quem? eu não tenho mais esse valor aquele valor que eu pensava que tava e tal não tenho mais então é a desvalorização que nós temos do nosso imóvel que estamos lá e Lagoa das Flores certo? e todos vocês estão da mesma forma dos imóveis de vocês então eu queria deixar essa registrar isso aqui tá entendendo? que nós realmente estamos muito sentidos com isso porém agradecemos a todos vocês empenhados dessa comissão que estão lutando pra isso mas quero também arrolar isto nesse relatório de vocês sobre a nossa desvalorização desse sonho que tínhamos e do qual foi interrompido muito obrigado a todos obrigada senhor Alvino vou convidar agora a Clemilda Marques Silva que é moradora de Pinheiros pra também trazer aqui a sua discussão e depois nós vamos convidar o José Roberto Boa noite né que já é 6 horas boa noite pra vocês aí da bancada meu nome é Clemilda Marques da Silva eu moro em Pinheiros adoro aquela cidadezinha mas agora tenho tristeza por causa que a célula me fal acabou com a vida de todo mundo entendeu? eu faço salgado entendeu? não faço mais só quando tem encomenda porque os sentiantes foram embora entendeu? e a Solomital ela e ela quer que a gente prova querendo que a gente dá um papel provando que a gente vendia aquilo uma nota fiscal da onde que eu faço um tabuleiro de torta eu vou ter que dar deu de 2019 eu vou ter que ter nota fiscal pra dar isso lá eles querem eles querem também a Solomital quer que a gente todo mundo já levou eu já levei o laudo do médico entendeu? e a Solomital é muito mentirosa fala as coisas que lá na hora a Solomital que bate fala é isso é isso a EDA ajuda nós mas chega lá com os problemas é só a Solomital que resolve falou não é não então isso pra mim tá errado quem vende alface tem que ter tem que dar nota lá pra quem comprou existe isso gente um tanto de prova que a gente já levou testemunha o que mais que a Solomital quer só isso que eu quero perguntar o que mais se todo mundo já levou levou testemunha levou um tanto de coisa o que mais que ela quer ela só tá enganando a gente o povo só isso que eu falo tá muito obrigada obrigada querida convidar agora o José Roberto Pereira morador de Itatiaí o Sul também pra trazer aí sua contribuição ao debate na sequência o Francisco Boa noite Boa noite a todos boa noite a deputada boa noite aí o pessoal da Solom os atingidos pessoal da comissão pessoal da comissão boa noite eu venho aqui como vou começar pelo adoecimento das pessoas como a deputada perguntou eles os médicos que eles fez a junta médica hoje que avalia o adoecimento de cada pessoa eu fico muito surpreso por isso porque que não fez essa junta médica no início que acionou o acionamento da barragem pois aí eles tinham um diagnóstico preciso de cada atingido no começo e hoje quando vai pagar a Solom vem com a junta médica e avalia o que vai aceitar do adoecimento de cada pessoa então se no primeiro dia que eles levaram aquelas pessoas no hotel que eles tivessem com os seus médicos com os seus parâmetros na comunidade e tivessem feito esse levantamento de cada atingido de cada pessoa moradores daquelas regiões Vieiros Pinheiros Lago das Flores então hoje fica uma divergência que eles fez essa junta médica em sentido para desconstruir e não pagar as pessoas com adoecimentos então é muito fácil conseguir essa divergência no final do pagamento então isso aí a gente fica muito indignado eu como parte da comissão fico muito indignado com essas partes com os direitos violados enfim agora tem uma outra coisa que a gente fica muito triste porque a gente fizemos um TAC construído que eles falaram que não descumpre um TAC uma coisa que a gente fizemos lá no TAC foi que no TAC as pessoas até 11 anos de idade não precisaria declarar no caderno já ia estar garantido 10 mil reais como eu vejo às vezes o pessoal jurídico anotam tudo isso então não ia ser precisaria de declarar aqueles danos já estava garantido por direito de 10 mil reais e isso foi no começo nós não temos valor ninguém recebeu isso naquela época então hoje o valor de 10 mil hoje não vale nada hoje bem dizer e quando vai fazer negociação eu ainda não fiz mas já tive muita que não precisa de falar o mf já teve essa negociação que as pessoas que tem hoje uma criança no colo a criança não recebe o valor de 10 mil reais por que será que a pessoa que tem uma criança que nasceu a criança depois do assonamento não tem o direito só a mãe vai ter o direito e a criança que está ali no colo dela se tivesse acontecido um rompimento na barragem será que tinha matado sua mãe o filho não tinha vida o filho não é não podia ser reparado será que ela não fez planejamento daquela criança porque negado hoje então ela violou sim o TAC e eu gostaria muito tipo assim hoje está o Ministério Público eu acho que quando a gente faz uma negociação com a Soló com a gente da comissão com a Edas eu acho que tem que posicionar sim mesmo que ela não chegar a falar assim eu concordo mas eles têm direito a palavra deles vale muito a palavra do Ministério Público quando fala assim você está violando o direito do atingido ela não precisa falar para cada um mas falar em público ela está falando em razão do coletivo eu acho que o Ministério Público está falando em regime do coletivo ela não está posicionando para uma pessoa ela está posicionando para todos ah eu não eu não eu não manifesto para individual gente quando ela manifesta para o que está acontecendo em em na região para várias pessoas que nós estamos aqui como eu falei do posicionamento aqui dessas crianças eu estou falando em geral de todos aqui entendeu então isso aí ela pode posicionar sim não é individual não é considerado individual é considerado garantir o direito de cada membro que está fazendo parte aqui hoje se nós estamos de 50 hoje para representar nós não estamos representando 50 aqui não nós estamos representando a lista de espera nós estamos representando cada um dos atingidos que mora dentro de Itatiaio Sul independente que nós moramos na região que está afetada mas sim no nosso município inteiro fico com vergonha também de não ter um representante nosso da prefeitura aqui fico com vergonha de não ter um representante aqui da Copasa sabe sabe por quê porque quem paga o salário deles somos nós então isso aí me envergonha também por isso agradeci você deputada por estar aqui fazendo isso aí com a gente porque dá o direito da gente de manifestar o que a gente perdeu quem fala o que eu perdi quem fala o que o outro perdeu são ele próprio agora depois que eu falar lá que eu provar aquilo que eu levei à mesa eu acho que tem que ser aceito porque se eu tivesse aqui hoje com uma faca e ameaçasse uma pessoa eu era responsabilizado então quando eu levar um direito meu numa mesa de uma justiça lá e provar para solomitar o que aquilo aconteceu comigo eu também tenho que ser reparado é direitos iguais seja quando você faz um ato que é impróprio mas seja quando você faz um ato que é verdadeiro quando aquilo aconteceu com você quem te fala são você mesmo e isso é a pura verdade gente a gente da comissão eu o Marcio nós somos 15 Isaquiel Patrícia Odion a outra Patrícia a Luzia e outros membros que tem aí a gente está na comunidade para levar o que aconteceu na nossa comunidade para assolomitar o conhecimento dela para ser reparado mas nisso a gente primeiro passou para a assessoria técnica que nos dar a garantia de provar alguma coisa que a gente não tem conhecimento e nem possibilidade de encaminhar aquilo para a justiça e assim é onde a gente garante o direito da gente aonde a gente garante o direito de quem não sabe ler de quem não sabe escrever de quem não enxerga de quem não anda de quem não tem a sua o seu documento da sua terra mas foi garantido pelo seu pai lá no começo da primeira vida dele porque mesmo que eu não tenha aquele documento da terra lá onde eu moro mas não dá o direito dela de falar que aquilo não é meu porque foi herança de meu pai foi herança de minha mãe foi herança de minha avó e aonde eu vivo é aonde eu moro é aonde eu ganho meu pão de cada dia trabalho de pedreiro faço construção lá várias construção sou um micro empreendedor e agora quando eu chegar com a minha construção do que eu fiz durante esses anos e mostrar pra ela que eu trabalhava com aquilo ela vai falar zé roberto você não ganhava isso você não fazia isso gente ela não quer me pagar tá simplesmente isso fica aí minha indignação a minha representação você e agradeço você muito deputado eu acho que você fez umas perguntas pra ele que foi muito excelente excelente meus parabéns obrigada zé roberto chamar o francisco que é também morador de tatiaio sul pra trazer aqui sua contribuição ao debate depois do francisco a vanilda senhora deputada Beatriz Serqueira em nome de quem eu cumprimento toda a mesa minhas senhoras meus senhores atingidos de tatiaio sul uma boa noite eu quero ser bem breve deputada porque as pessoas que me antecederam já falaram tudo de maneira clara eu só queria citar aqui o Ezequiel ele foi muito feliz quando ele disse que a Celomital algumas vezes ela atua como juiz e na fala das pessoas que me antecederam deixaram isso muito claro a Luzia que também falou aqui acerca do monte de medicamento que ela trouxe e isso é uma realidade deputada a maioria absoluta se não for 100% todo mundo estão doentes com doenças nervosas depressão medo e alguns outros tipos de toque né transtorno compulsivo obsessivo devido a este esta situação que estamos vivendo e digo mais terá um grande número se não for todos que nunca mais eu disse nunca mais terão a sua vida de volta vão continuar com esse transtorno com essa dor com esse medo com esse trauma não só pelo acionamento não só pelo horário da madrugada quando alguns saem de casa conheço o caso de uma senhora com mais de 80 anos que saiu numa cadeira de roda levada por um povo debaixo do grito debaixo do medo debaixo da sirene todo o barulho eu retiro a sirene porque na hora eu não ouvi eu estava dormindo e levaram para um hotel poucos dias depois essa senhora faleceu conheço muito a família dela aliás uma das filhas dela era funcionária da gente e nós tivemos que mandar dois funcionários embora porque nós não temos condições de manter mais o acampamento como ele era quero também citar aqui a Luzia falou sobre a lista de espera essa lista de espera vem sendo empurrado sim com a barriga não adianta o senhor Wagner que não está aqui dizer que não porque está está tudo muito bem preparado para fazer essa lista de espera para conversar com o povo e escrevê-los o que está faltando é disposição da Selomital e esses 120 dias eu espero que isso aconteça porque a gente está cansado de reunir com esse povo de fazer reunião de fazer manifestação de ser inclusive cerceado o nosso direito em alguns momentos e chega um momento que a gente fica sem saber o que fazer outra coisa que eu iria falar que Márcio você tem toda razão você e Ezequiel quando fala sobre os sitiantes os sitiantes estão sofrendo porque eles querem descaracterizar os nossos sítios tirar da parte urbana para colocar como rural isso não existe é querer ser juiz de uma causa que ele não tem direito que eles provocaram tudo o quanto está acontecendo é muito triste isso e lembrar mais uma vez a assessoria técnica ela não pode sair gente seria um desastre muito grande se com ela nós temos todas as dificuldades meus queridos imagine sem ela imagine sem ela quem vai ser nós vamos ser alguém falando no deserto sozinho nós não podemos senhora deputada perder a assessoria técnica e por último eu tenho uma preocupação muito grande aliás eu saio daqui com uma preocupação muito grande muito grande o senhor que sentou-se nessa mesa aqui que foi embora ele deslumbrou os grandes lucros da empresa e que o nosso amigo Pinho o Pablo trouxe aí muito claro os números mas ele esqueceu de lembrar ou ele esqueceu não sei porque ele estava tão deslumbrado em falar o que a empresa estava ganhando em ser líder no mercado que esqueceu que tem que indenizar a população os atingidos e eles estão brigando para não reconhecer os direitos deles isso é muito grave é muito feio é imoral e para finalizar a grande preocupação minha é que algumas perguntas importantíssimas que foram feitas aqui não obtivemos resposta o que é que isso caracteriza meus amigos é que a empresa não está preocupada com a vida e negócios de ninguém porque se tivesse eles tinham já um plano eles tinham sabia a necessidade do povo que se essa barragem rompesse quantas pessoas ficariam sem água eles sabiam tudo isso não sabem nada ora é brincar e rir na nossa cara muito obrigado obrigada francisco passar para as considerações da vanilda antunes que é moradora de vieiros depois o josefábio benício também morador de vieiros boa noite boa noite boa noite a cama boa noite a mesa boa noite a todos boa noite os moradores de vieiros sofredores as pessoas que que queriam que tinham um lugar para viver em paz e hoje está em guerra está sem sem apoio às vezes da própria mineradora fala assim que logo em seguida eles entraram com recursos com o médico tudo se não para algumas partes entrou para algumas para outras não vieiros você precisa de consultar você vai lá na quinta-feira para marcar o médico na sexta-feira não tem mais vaga a vaga fica para outra semana na outra semana tem o feriado não tem o médico depois e daí vai você vai na UPA chega lá você vai ser atendida você vai agora pedir uma prova não tem falou que foi jogado fora todos os relatórios para trás da outra gestão aonde se viu isso gente eu tive fraturas tive três fraturas no meu pé custa andar de muleta hoje eu vim sem ela porque até esqueci de tão ruim que está a minha cabeça esquecendo até da muleta esquece de tomar o remédio tomo o remédio não sei se já tomei tomo de novo vivo caindo passo a rua fora por quê? de tanta indignação trabalhei a vida inteira meu pai trabalhou a vida inteira deixou um terreno construiu um restaurante foi fechado por quê? as duas entradas foram foram impedidas falam sim por quê? estava escrito restrito entrada de cima mandava o povo dar a volta dar a volta nos queia aonde também voltava e passava no mesmo lugar que a lama e se rompesse passava por lá procurei ajuda fui na Salomital um Marcelo me falou que lá não tinha risco que não tinha perigo ficar lá no ponto de ônibus sendo que hoje tirou os moradores de lá que foi o Celeste a Rita então assim e outros moradores porque ali naquele percurso ele era todo parente nosso já tive a tristeza de perder os vizinhos hoje lá não tem um morador você quer ficar num ponto de ônibus você fica abandonada porque não tem um vizinho lá perto mais se quer trabalhava em garapé caí na escola machuquei quebrei mão tive fratura na minha mão bati minha cabeça tive cinco quedas depois disso só que foi registrada e outras mais estou até com uma marca no meu braço que caí semana passada dentro do gratuito que lá ia para poder fazer fisioterapia não tem equilíbrio mais tenho 55 anos então é um absurdo você vai consultar não tem médico você pede o relator não consegue fiquei três anos esperando uma psicóloga semana passada que ela me chamou ainda falou que essas coisas que aconteceu é fenômeno da natureza fenômeno da natureza uma barragem que está prestes a estourar fenômeno da natureza então você fica indignada você fica triste angustiada e as pessoas ficam pensando fala assim por que está desse jeito por que fica nervosa por que às vezes não consigo tratar as pessoas bem por que desequilibrei trabalhei o terreno foi herança do meu pai da minha mãe minha mãe deixou lá e foi para outra cidade tem lá a parte das minhas irmãs minhas irmãs está na lista de espera tem uma que está com problema de saúde gravíssimo internado toma medicamento está ficando internado sai já resolveu o problema não vou lá mais então está internado está esperando solução eu continuo tomando medicamento não tenho equilíbrio preciso de ter uma situação de resolver isso não resolve pede as provas de médico não tem das vezes que eu passei mal tomava 10 gotas de rivotril gente lá na UPA vai lá para ver se acha a chefe chamei para ela ela falou que não vai dar para ninguém falou que foi jogado fora isso é um absurdo e Tatiá e o Sul é um prefeito muito bom que está lá o Adelso mas falou que está atrás a gestão jogou fora então os outros mandato então como que nós vamos fazer como nós vamos conseguir prova como que nós vamos fazer então tem que ver isso e eles não falaram antes que precisava das provas nota você recebia você vendia tudo que você plantava você jogava fora você não guardava nada você nunca imaginou que isso ia acontecer então assim há 11 anos você veio ali tentou construir uma coisa linda uma coisa bonita trabalhando juntou dos filhos juntei dos meus filhos foi juntando ali e construiu aquilo e depois você não tem mais retorno é muito triste um representante da Silemital foi na minha casa e falou que você não vai receber então isso me deixou pior eu estava numa cadeira de roda eu fiquei 3 meses na cadeira de roda quando foi no final do ano teve aquele problema lá que aumentou que se arrebentou tá a luz de que aconteceu que além da água da chuva veio mais coisa lá de cima que a água passou dois metros acima da ponte gente tá lá as marcas pra quem quiser lá ver ainda tá cheio de minério dentro do fogo e isso fala assim que é fenômeno da natureza não é fenômeno da natureza não tem que ver bem isso as pessoas estão prejudicadas sim e essas notas estão sendo difíceis demais pra conseguir provar como vão conseguir sendo que as notas já foi queimada que ninguém guardou ninguém sabia que isso ia precisar não estou falando só pra mim e para as pessoas também que estão pra trás que estão analisando de espera tem vizinha minha que acabou de perder o seu marido ela não foi feita pra ela o que precisava ela não conseguiu fazer o cadastro ela foi em reunião e não fez o cadastro então assim tá na mancha também e outras pessoas da minha família também não receber não estão que estão na lista de espera e as outras pessoas que estão precisando desse auxílio que esse auxílio mantenha porque as pessoas precisam receber esse auxílio esse auxílio a pessoa precisa pra alimentação as pessoas ficou descontrolada ficou sem equilíbrio ficou sem medicamento às vezes foi pra casa de outros parentes saiu das casas então isso gerou mais problema a pessoa vendiu de carro porque não poderia ficar ali naquele ponto pegando ônibus que estava correndo risco de ficar ali o ônibus demora muito na BR 381 às vezes demora até duas três horas de prazo tem que pagar carro então isso tudo gerou dificuldade pra nós então temos eu peço a todos vocês que veem isso a situação de todos e se eu não falei mais o que deveria falar porque eu esqueço muito as coisas eu agradeço a todos vocês que nos apoiaram obrigada Janilda nós que agradecemos se apresenta aqui conosco convidar o José Fábio que é morador de Vieiros e na sequência nossa última nossa última escrita Daniela da Silva da Edas gostaria de apresentar eu sou o José Fábio mais pertinho do microfone eu sou o José Fábio obrigado eu tenho um sítio lá em Vieiros e eu comecei o processo de negociação com a Celor eu desde 94 que eu comprei esse sítio lá eu meus dois irmãos e o meu irmão registrou o imóvel em nome dele eu construí eu e meu irmão construí uma casa meu irmão estudava na Universidade de Itaúna fazia química eu fazia direito na PUC sábado a gente ia pra lá que a gente trabalhava pra construir na mão nós fizemos a casa lá aí a Celor começaram o processo de negociação eu gostaria até de agradecer a generosidade dessa comissão a generosidade do Ministério Público a generosidade da Edas que construiu um caderno de danos que é uma coisa incrível que eu nunca vi perfeição que foi feita aí fizeram começando o processo de negociação aí a a Celor chegou lá e falou ah não vocês não tem direito não aí existe no direito no direito no direito existe de direito e de fato e aí nós somos donos de fato entendeu é preciso respeitar respeitar a população a empresa não respeita a população a maioria do pessoal que está aqui é pobre essa sociedade nossa tem desprezo pelo pobre tem desprezo pelas pessoas que não tem formação entendeu é preciso construir uma sociedade mais equilibrada e a responsabilidade disso está na mão de quem tem formação entendeu então aí a pessoa vai forma vai e forma e acha que não tem responsabilidade social e hoje as empresas tem que ter responsabilidade social o plano das nações unidas de desenvolvimento tem 17 objetivos a maioria deles é de preservar e equilibrar a relação social das pessoas para acabar com a pobreza preservar direitos e a empresa não tem feito isso eu tenho visto aqui a senhora falou e equilibrar as relações o pessoal está muito a relação está muito desequilibrada a empresa precisa de perceber que ela tem responsabilidade social vocês precisam de ler a agenda 2020 2030 o plano das nações unidas de desenvolvimento são 17 objetivos e 169 metas vocês trabalhar mais em cima disso porque senão toda empresa que não trabalhar em cima disso vai quebrar entendeu porque o sistema não vai pôr não vai pôr dinheiro e não vai não vai alimentar o desenvolvimento dela então vocês precisam mudar essa concepção vocês estão trabalhando no sistema antigo nós mudamos nós mudamos de patamar entendeu nós mudamos de patamar e é preciso vocês mudar de patamar também aí o pessoal que está aqui eu estou percebendo que é mais todo mundo tem reclamação e a gente que tem formação tem que aprender igual o professor chegar na sala quando o aluno fala alguma coisa você tem que captar o que é que ele está querendo saber para você dar resposta aí vocês não estão conseguindo captar o que que o povo está falando para dar resposta é dar retorno o pessoal essa menina da edas ela 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 foi num ponto lá e a a deputada Beatriz Serqueira também conseguiu resumir isso tudo e é preciso vocês mudar essa concepção minério só tem aqui nas minas gerais minas gerais tem no Pará que é pouco tem em Corumbá que é pouco que é minério ruim vocês tiram minério daqui faz igual o menino da mábia ali falou faz 12 bilhões de lucro vocês tiram uma micharia uma miséria para dar para esse povo humilde trabalhador você fica fazendo esse tipo de coisa entendeu não pode ser assim não tem que mudar as concepções o mundo mudou e vocês precisam de mudar ler a agenda 2020 2030 o plano das nações unidas de desenvolvimento para poder vocês mudar a concepção uma delas uma das coisas que está aqui nos 17 objetivos eu vou ler três aqui só pessoal vamos só concentrar aqui nós estamos o nosso penúltimo inscrito para falar a Daniela vai falar objetivo 14 conservação e o sustentável dos oceanos dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável não é só do meio ambiente é da sociedade proteger recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres gerir de forma sustentável as florestas combater a desertificação deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade promover sociedades pacíficas e inclusivas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis responsáveis e inclusive inclusivas em todos os níveis isso está no plano das nações unidas um dos 17 objetivos do plano das nações unidas de desenvolvimento e vocês precisam de ler e de ler aos 169 metros vocês trabalhar dentro disso porque empresa que não trabalhar nesse caminho vai quebrar obrigado nós que agradecemos ao senhor vou passar convidar agora a Daniela da Silva da Edas para trazer sua contribuição eu vou ser breve para a gente conseguir acabar está todo mundo escutando é um ponto específico que é uma situação que a gente está vivendo agora nos processos de negociação acho que quando vai para o processo de negociação a gente vai e avalia que é a situação de alguns núcleos familiares que são enquadrados dentro do TAC como parcialmente dentro das AIS e que a gente precisa ver o que são esses parcialmente dentro das AIS são pessoas são núcleos familiares que vivem com a zona de alto salvamento ou seja essa possível mancha de inundação caso a barragemã de Serra Azul rompa ou nos fundos da sua casa ou na porta da sua casa essa situação de parcialmente dentro das AIS e a gente tem tecnicamente uma coisa que fala que a zona de alto salvamento ela precisa ser esvaziada e o que foi esvaziada pela célula são onde a zona de alto salvamento toca as edificações foi isso que foi esvaziada pela célula onde a mancha de inundação toca as edificações das pessoas atingidas e onde não tem a edificação tocando a mancha passa nos fundos do terreno ou na frente da sua casa essa é a situação que a gente tem em Itatiaçu tecnicamente parece até razoável e eu consigo entender onde o programa definiu que a CELOL justifica para nós que utilizou a melhor técnica os melhores dados os melhores softwares e melhores equipes para cálculo dessa mancha de inundação para mim eu escuto parece até razoável que a mancha caso a barragem rouper passaria naquela coisa mas eu acho socialmente e humanamente eu acho muito cruel permitir que as pessoas vivam nesta situação com a zona de alto salvamento passando a dois metros da sua casa com a zona de salvamento passando a 30 centímetros das suas edificações e impossibilitando o uso de uma parcela gigantesca do seu terreno onde criava galinha não cria mais onde plantava fruta não pode mais lá colher então acho que essa é uma situação que a gente precisa olhar em especial porque do ponto tecnicamente parece até razoável mas eu acho que humanamente socialmente a gente precisa reavaliar esses casos que são os casos que a Celor considera de parcialmente dentro das AIS que a gente tem visto na negociação que a gente precisa que a gente precisa reavaliar investigar melhor essas condições de segurança das pessoas que moram nesses terrenos parcialmente dentro das AIS ali onde tem as AIS muito próximo da sua casa da sua moradia ou do acesso então vai ser alguma coisa que a gente está se deparando agora no processo negocial porque a assessoria técnica julga aquele terreno como de uso inviabilizado ou seja de uso inviabilizado no TAC que tem direito a uma reparação integral porém vem uma negativa da Celor informando para a gente que para a Celor e tal aquele terreno está parcialmente dentro das AIS mas é um parcialmente dentro das AIS com acesso impedido é um parcialmente dentro das AIS com uma AIS muito próxima a edificação o que caracterizaria sim uma necessidade de evacuação daquela edificação e não foi feito ou de construção de medidas que possam possibilitar o uso seguro daquela família naquele terreno então acho que a gente precisa reavaliar essas situações das famílias parcialmente dentro das AIS para identificar esses casos e ver qual que é melhor tratativa para essas famílias que conviver diariamente com essa situação de risco com a mancha de inundação passando nos fundos do seu quintal não é uma situação agradável acho que a gente já viu os relatos aqui da saúde dos atingidos que convivem com essa mancha de inundação aí tem outra questão rapidinho que é aproveitar a defesa civil aqui acho que nem cumprimenta a mesa mas é para ser rato aproveitar a defesa civil é que as mineradoras da Serra Azul elas são associadas as chamamisa e elas têm feito simulados práticos para situações de emergência em barragens e elas se unem e fazem esses simulados assim né e o que a gente por lei as mineradoras são obrigadas a fazer esse simulado e eu acho que para uma região onde tem três barragens uma com nível 3 e outras três barragens que também podem por algum motivo também apresentarem algum dano mais para frente mas por enquanto não estão mas a gente tem comunidades submetidas a três montes de inundação diferente é importante construir nessas comunidades um entendimento do que é segurança da barragem só que para isso as comunidades precisam ser consultadas e esses simulados estão sendo feitos e organizados com a defesa civil junto com as mineradoras sem ouvir as pessoas atingidas os atingidos não foram consultados de como gostariam que esses simulados foram feitos a gente fez um processo de ouvir e de construir junto com a célula mitral alguns treinamentos mas o simulado prático que de fato mobilizou toda a estrutura da defesa civil a estrutura do município isso não foi feito não foi foi feito uma consulta prévia as comunidades vão participar nesse sentido que o próximo simulado ele é feito anualmente que o próximo simulado possa contar sim com a participação das pessoas atingidas dizendo como querem como querem participar do simulado como acham que um simulado poderia ser porque a gente tem tentado escutar isso dentro da assessoria mas sem ter um canal para devolver isso para o poder público ou para as mineradoras é mais difícil então acho que foram essas duas considerações sobre o simulado e sobre a investigação a nossa avaliação melhor sobre os núcleos familiares que estão em situação de parcialmente dentro das hastes muito obrigada Daniela nós que agradecemos nós vamos retornar aqui para a mesa já tem os requerimentos que foram sugeridos que nós vamos apresentar enquanto você explicava Daniela eu me lembrai lembrava da primeira vez que eu estive em Bento Rodrigues que foi em dezembro de 2015 o primeiro mês não era possível as pessoas comuns chegarem até Bento então eu fui junto com o MAM movimento pela soberania a mineração numa atividade que estava sendo feita na região eu estive lá em dezembro e aí é muito diferente um estudo técnico teórico até onde a mancha vai até onde atinge até onde a lama vai a dois metros da sua residência do seu local e quando você vê onde a lama chegou onde a lama passou destruindo tudo e chegando tão pertinho da porta da casa alguns metros um volume assustador porque depois se eu fiz o trajeto e antes das mineradoras pintarem lavarem maquiarem a gente conseguia ver nas árvores na copa das árvores até onde a lama passou de forma destruidora e não foram eventos foram crimes cometidos pelas mineradoras então é uma grande diferença nós vamos fazer na próxima quarta-feira pelo período da manhã na comissão de administração pública uma audiência com a comunidade de Antônio Pereira de Ouro Preto eu estive em Antônio Pereira e é uma coisa espero que isso tenha se resolvido mas essa é uma situação as pessoas não conseguiam entender porque que a casa dela estava e a casa do vizinho não estava então se você cria uma situação na própria comunidade que ela é absurda então eu essa questão que você trouxe de forma muito didática eu fui me lembrando quando você vê a lama e onde ela chega e onde ela chegou no caso que eu estive em Bento Rodrigues é assustador então não dá para desconsiderar isso na vida concreta das pessoas e impor que as pessoas convivam com essa possibilidade porque rompimento de barragens é uma possibilidade é uma possibilidade as barragens que romperam elas não deram as mineradoras não não cuidaram para que não acontecessem tantas mortes tantos assassinatos vale lembrar que as pessoas morreram enquanto comiam no refeitório as pessoas morreram enquanto estavam na pousada num período de férias de descanso então todo mundo tem o direito e é legítimo a insegurança e a desconfiança e a desconfiança de tudo que é apresentado a realidade é essa eu estive numa escola em piedade do Paraupeba na semana passada então a lama vai chegar num eventual rompimento a sete metros sete metros e meio então você não pode dizer para a mãe que ela vai deixar seu filho todo dia na escola olha a lama cobre a quadra a lama a lama cobre a quadra mas a lama não chega na sala de aula do seu filho e o conflito lá é exatamente porque as mães não querem deixar seus filhos numa escola que a lama chega a cobrir a quadra da escola então é preciso considerar mais as pessoas porque elas estão lá muitas vezes elas chegaram antes da barragem elas a gente não pode em Minas Gerais passar a decidir o nosso turismo ou a nossa compra de um lugar para viver depois que aposenta tendo um mapa de barragem nós estamos assim agora você vai transitar qual é a barragem que pode romper qual é o impacto que pode ter na vida da gente isso precisa ser superado sigamos então nós voltamos aqui para a mesa quero registrar duas perguntas que chegaram aqui pela participação do chat a primeira são as duas para a CELO e aí eu começo exatamente pela CELO para responder e eventuais considerações finais caso queira como a CELO Mital explica a diferenciação no tratamento de propriedades que se encontram totalmente inseridas na zona de autossalvamento em relação às propriedades segundo a própria empresa apenas parcialmente atingidas pela lama em caso de comprimento da barragem como pautar o tipo de reparação em uma medição feita pela própria empresa e sobre um evento cujo dano se refere a uma mancha hipotética acho que tem a ver com o que nós acabamos aqui de conversar e a Daniela nos explicava segundo questionamento qual a justificativa da CELO para o constrangimento imposto aos atingidos quando um processo de adoecimento seja físico ou psíquico é apresentado como decorrente do acionamento do PAEBM mas o nexo de causalidade não é reconhecido se o TAC prevê depoimentos como provas de dano porque muitos têm sido ignorados e laudos tão específicos têm sido exigidos qual a base legal para tal a última pergunta a MB tem exigido laudos médicos mas ela apresenta laudos de sua junta médica ratificando ou não os relatórios apresentados pelos atingidos e atingidas então são essas as perguntas eu vou pedir né ao representante da CELO que possa nos dar os esclarecimentos mas nós também já tomamos a liberdade de transformá-las também em requerimentos então vou passar a palavra para o Carlos Henrique que está aqui representando a CELO para trazer aí as respostas e já fazer suas considerações Boa noite deputada boa noite bancada demais aqui participantes colegas da CELO mental também eu vou fazer o comentário a respeito do item 1 da mancha de inundação e os demais eu vou contar com o apoio do meu colega Gustavo tá bom a respeito da mancha de inundação que eu gostaria de contribuir com nós todos é que após Samarco e após também Brumadinho os dados técnicos a engenharia para o desenvolvimento desse estudo da mancha de inundação ele sofreu melhorias incrementos dados principais do rejeito da topografia que é o relevo das condições dessa mancha no momento de ruptura foram melhorados posso falar da nossa mancha de inundação que atende atende sim e atinge parcialmente algumas propriedades mas o ponto principal que eu gostaria de dizer a respeito da mancha de inundação é o cenário que ela é construída ela é construída dentro de um cenário da pior situação que uma barragem pode sofrer num processo de ruptura que é a liquefação onde todo o rejeito praticamente volta a ser lama e desce pelo vale ajusante o que ganha uma grande energia nesse movimento de massa durante esse carreamento do rejeito somado a uma chuva como o Wagner comentou aqui a chamada teca milenar que é um grande volume de água que é somado ao volume da barragem então quando nós vemos a mancha de inundação materializada no mapa a gente tem que entender que está ali o rejeito mais uma grande quantidade de água que extrapola o que seria num cenário agora sem chuva sem pluviometria o que deixa o estudo mais conservador e o que nos ajuda no sentido da segurança na segurança de entender que aquele cenário ali reflete o que nós da cela metal junto com os órgãos fiscalizadores estamos trabalhando no sentido da segurança aí não vou nem falar na questão de pagamento de se é certo se é correto mas sendo a questão de segurança a segurança está no nível extremo do pior cenário que poderia acontecer dentro do que se conhece da engenharia hoje e para dar tranquilidade para nós todos aqui a nossa mancha de inundação passou no crivo de três empresas auditoras independentes validando estudo que foi apresentado questionado exemplificado no dado numérico e isso nos ajuda hoje ter essa tranquilidade e confiança que estamos sendo conservadores quanto segurança estamos com o nosso nível de emergência três ligado e monitorando 24 horas da estrutura para os demais pontos da respeito da comunidade vou passar para o colega Gustavo em relação a esses pontos relacionados aos danos à saúde deputado eu acho que a gente volta aqui a casuística de cada um dos casos então é sempre feita uma análise individual de cada caso e o que eu acho que é muito importante sinalizar para todos os senhores é que a empresa em momento algum refuta ou fecha as portas em relação à comprovação dessas condições de saúde o que se faz é a solicitação de esclarecimentos adicionais para que eles sejam demonstrados então após essa análise interna que é feita pela Arcelor e a eventual constatação de que a priori a princípio não haveria ali a constatação de um dano à saúde vinculado ao evento de acionamento do PAEBM é sempre concedido ou atingido a oportunidade de eventualmente obter esclarecimentos posteriores junto ao profissional que emitiu o relatório médico e apresentá-los novamente à empresa para uma reavaliação então hoje como a gente já apontou aqui existem inúmeros casos que se encontram em andamento em discussão para esclarecimento e objetivamente a revisão dessas questões mais afetas à saúde então o processo é um processo que hoje parte do diálogo parte de composição e parte principalmente das premissas que foram inovadoras e trouxeram aí uma reparação que ao nosso ver é uma reparação construída com a participação de todos em prol de uma reparação integral os danos morais no nosso caso foram valorados de forma individual que foi uma inovação nos processos de reparação de atingidos e naturalmente nós estamos aí num processo de construção das melhores práticas em contato direto com a comunidade sempre dialogando para aprimoramentos então essa é uma questão sensível é uma questão que nós temos o máximo cuidado no momento das avaliações e sempre facultamos ao atingir da possibilidade de diante dos esclarecimentos ou ponderações que são postas pela Arcelor trazer ali elementos adicionais para a formação da convicção e revisão de eventuais propostas pela empresa Jéssica para suas considerações finais pessoal acho que a Edas que agradeceu o convite da deputada Beatriz Serqueira para abrir esse espaço aqui para a gente trazer o debate importante da comunidade Tatiaio Sul e também a oportunidade de apresentar também o bom trabalho e a boa construção que vem sendo feita com os atingidos de participação num processo reparatório a gente sabe que não são todos os casos aqui de Minas Gerais que a gente tem uma assessoria técnica atuante ou existe a possibilidade dos atingidos terem assessoria técnica então a gente tem muita consciência de que muito que a gente construiu aqui é graças a essa aliança que a gente tem dos atingidos participando de maneira informada de todos os processos reparatórios em todo o processo reparatório então agradecemos agradecemos demais o convite e dizer que a EDAS continua à disposição sendo esse instrumento dos atingidos de Tatiaio Sul na luta pela reparação integral boa noite obrigada Jéssica fiquei só com uma dúvida alguns moradores disseram da importância da assessoria técnica e da importância da sua continuidade existe alguma discussão ou possibilidade de ser interrompida eu queria perguntar primeiro a Arcelor eu deveria ter feito essa pergunta porque várias pessoas trouxeram esse receio aqui e se tem um receio a gente escuta a voz popular então por favor então deputada nós agradecemos a oportunidade de esclarecer esse ponto que de fato é um ponto importante aqui diante de tudo que foi construído ao longo do nosso processo eu acho que já foi pontuado aqui até pelos membros do Ministério Público que o reconhecimento do direito à assessoria técnica pela Arcelor se deu inclusive em momento anterior à existência de qualquer previsão legal nesse sentido em relação ao momento atual do nosso processo nós inclusive já afirmamos um termo de acordo no qual é assegurada a assessoria técnica até a conclusão das discussões em outubro e deixamos muito claro que a partir de outubro as nossas discussões são em relação ao novo escopo que vai ser desenvolvido em relação à assessoria então a Arcelor em momento algum se objetou ali à questão de continuidade das atividades da assessoria técnica mas a assessoria técnica está garantida até outubro até outubro já é compromisso firmado assinado pela empresa nesse sentido e durante as tratativas agora dos 120 dias em que houve a previsão desse acordo haverá também tratativas a respeito do escopo que será desenvolvido pela assessoria técnica no âmbito das reparações coletivas porque aí há um entendimento de todas as partes acredito no sentido de que há uma alteração em termos de atividades em termos de trabalhos que serão desenvolvidos a nível de acompanhamento pela assessoria Jéssica só complementando um pouco a fala do Gustavo a gente tem e aí é importante porque realmente é uma dúvida da comunidade sempre que a gente puder dialogar sobre isso é importante a gente tem hoje a EDS atuando em duas esferas grandes que é o acompanhamento das negociações individuais e o assessoramento técnico que a gente faz com a nossa equipe de atendimento com a nossa equipe de mobilização e com a construção das diretrizes de reparação do TAC 2 nesse processo esses dois processos eles estão garantidos até outubro mas não há previsão de que as negociações individuais vão terminar em outubro a previsão já colocada pela EDS é que as negociações individuais devem continuar pelo menos até fevereiro de 2023 o que significa que garantir acompanhando o processo de negociação individual nós temos apenas até outubro o que pode sim indicar que alguns núcleos fiquem sem negociação individual acompanhada pela EDS caso a gente não consiga avançar na negociação da continuidade da assessoria para acompanhar todos os núcleos até o final também temos em aberto o processo de cadastro da lista de espera que a gente vem conversando sobre qual a possibilidade e qual o melhor caminho e qual poderia ser uma solução mais definitiva para o cadastro dessa lista de espera a gente entende que é possível que surjam sempre novos núcleos atingidos dentro desse processo e a gente precisa pensar qual que é a solução mais definitiva para um cadastro dessa lista de espera e obviamente a garantia que está lá no TAC de que as pessoas que estão cadastradas possam ter acompanhamento e assessoramento jurídico gratuito em relação à continuidade do TAC 2 e o novo escopo a ser desenhado a ideia que a gente possa acompanhar assim como nós acompanhamos o processo de negociação individual a gente possa acompanhar a implementação das medidas reparatórias coletivas previstas no TAC 2 então temos algo garantido até outubro mas depois de outubro nós não temos nenhuma definição e estamos caminhando para conseguir alguma sinalização de continuidade e obviamente estamos lutando em conto a EDAS para garantir que a gente tenha assessoria até o final do processo de negociação tanto do TAC 1 como a implementação das medidas de reparação do TAC 2 Obrigada Capitão Talerrique Primeiramente deputado eu gostaria de agradecer a senhora pela forma de condução respeito tanto com a população quanto conosco somos servidores públicos muito obrigado pela condução conosco respondendo a pergunta da Daniela um dos com relação aos exercícios simulados existe a instrução técnica está disponível no site da SEDEC tem no Google instrução técnica número 01 barra 2021 que ela fala sobre todos os pré-requisitos que tem que ser feitos a Defesa V hoje não cobra só a realização do simulado tem que ter ações de comunicação de risco com a população realização de seminários com a população afetada bem como realização de ações nas escolas então existe uma série de ações que tem que ser feitas que são complementares a realização em si do simulado tem até um manual nosso também que está disponível que a gente fala que o simulado em si o dia final do simulado é como se fosse avaliação é a prova final que tem que ser feita para ver se aquele plano é adequado mas existe todos os procedimentos tem que ser feitos de educação de comunicação com a população então se não for feita a fiscalização imediata é da defesa do município então você pode a Aedas pode questionar a defesa do município municipal caso não seja a gente está a defesa do estado está à disposição totalmente aberta mas esse é o procedimento e para finalizar eu queria aqui agradecer e reconhecer o excelente trabalho do Ministério Público Estadual na pessoa da doutora Maria José e do Jonas que às vezes conversa a senhora me desculpe mas doutor Felipe e a Liziane são parceiros e o Ministério Público faz um trabalho por vezes silencioso mas na defesa de todos de toda a população de Minas Gerais muito obrigado em nome da defesa civil e o nosso reconhecimento ao Ministério Público Estadual Obrigada por estar conosco vou passar as considerações finais aqui do Binho do Mab agora Muito bem pessoal só algumas observações diante dos debates e questões que apareceram uma coisa é reforçar o que o Márcio já trouxe e aí inclusive o requerimento que eu fiz de participação dos atingidos no que trata a questão da segurança da barragem a construção da ECJ do risco de contaminação do Rio Manso há mais ou menos um mês atrás um, dois meses atrás teve uma visita que foi marcada pelo Ministério Público de fiscalização da construção da ECJ e que a ErcelorMittal barrou a participação da assessoria técnica e dessa forma também a participação dos atingidos nessa visita ou seja quem não tem o que esconder não tem o que esconder não tem o que esconder não tem o que não tem por que limitar a participação das pessoas então então eu queria reforçar esse pedido da participação dos atingidos na informação e a informação tem que ser ao vivo se a gente estivesse acompanhando tivesse a possibilidade de acompanhar isso quando passou para o nível 3 nós não iríamos ter sofrido o susto de ficar sabendo pela mídia que passou para o nível 3 talvez nós inclusive iríamos ter sofrido um susto menor quando foi anunciado aquilo só para trazer esse elemento então da importância da participação dos atingidos no processo que trata da segurança das barragens o segundo ponto que apareceu aqui que é esse o limite das ases a chuva de 10 mil anos e os argumentos técnicos a questão não é argumento técnico o argumento técnico dá para usar o argumento técnico que for a questão é o medo das pessoas as pessoas tem medo de viver a 5 metros a dona Marta que morreu depois do acionamento do plano que desenvolveu uma série de problemas de saúde que rememorei ela aqui no início da minha fala ela morava a 5 metros da zona de autossalvamento e a gente conseguiu já num caso de Congonhas que a creche por exemplo que atendia as crianças foi por conta do medo das famílias não existia nem risco de rompimento não estava nem no nível 1 de risco de rompimento mas pela função do medo das pessoas o medo das pessoas tem que ser um dos elementos para levar em consideração as medidas que se toma os direitos que se tem a forma de reparação da vida dessas pessoas e quem sabe se tivesse reconhecido a dona Marta lá em 2019 ainda no início do processo de coisa talvez ela não tivesse adoecido tivesse tido todas as complicações de saúde que teve e talvez tivesse viva e entre nós até hoje lutando então eu queria chamar a atenção desse elemento pode ter chuva de 10 mil anos de 20 mil anos 50 mil anos pode usar as tecnologias mais avançadas e para nós não importa para nós não importa é o medo da situação que as pessoas vivenciam ao conviver do lado e abaixo de uma barragem que tem uma lama invisível que pode romper a qualquer momento e aí só mais um exemplo de que tem a ver com isso também que é o parcialmente atingidos que teve a pergunta que veio pela internet e a Daniela complementou um pouco esse é um dos pontos que dentro do TAC1 foi uma uma grande perversidade a gente ter um tratamento diferente dos integralmente atingidos e dos parcialmente atingidos isso nos outros casos inclusive casos que são mais menos exemplo menos exemplo não acho que é uma palavra ruim mas que são piores no sentido do tratamento e da reparação dos atingidos o tratamento igualitário para quem tem parcialmente e totalmente atingido ele é ele é previsto e é garantido porque de fato não tem como mesmo que seja parcialmente atingido não tem como se conviver com com seu com a sua terra com seu terreno numa situação de estar parcialmente atingido então esse é mais um elemento aí de uma das das perversidades que a gente acabou tendo no TAC1 isso a pessoa é obrigada a vender e aí cai naquela perspectiva que nos outros casos acontece também que a única opção que a pessoa tem é vender o terreno e passar isso para as mãos da Arcelor exatamente então pessoal eu queria encerrar com essas considerações que eu acho que são mais objetivas mas reforçar um ponto muito importante que ao longo dessa história toda a luta dos atingidos garantiu muito dos direitos que a gente tem até agora e vai continuar garantindo aquilo que a gente está ansioso e angustiado agora se a gente continuar unido se continuar deixando isso claro mostrando isso para a sociedade muito unido para buscar os nossos direitos a gente continua conquistando esse é mais um passo importante na luta dos atingidos na história e na trajetória da luta dos atingidos de Itatiaí eu sou até aqui e que venham os próximos passos as próximas lutas seguimos firme sempre obrigado obrigada Luzia Luzia para suas considerações finais também gente agora já é boa noite né eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui porque muitos deixaram suas casas algumas pessoas deficientes outros acamados eu sei que é uma luta mas é uma luta que eu gostaria de deixar para vocês que a comissão passa a comissão passa o dia inteiro a comissão passa horas e horas até 10 11 horas em reunião para lutar por vocês então trazer vocês aqui para a gente lutar junto é uma prova de assim 1% do que a gente passa sabe e para quando vocês olharem a comissão vocês colocam a comissão somos nós nós somos atingidos eu por exemplo sou da lista de espera sou tão atingida quanto vocês e gostaria de dizer para vocês que a união faz a força que a luta continua a gente ouve não todo dia da parte da CELOR em 10 reuniões ouvimos 8 não e 2 sim isso quando ouvimos o sim é junto com o ministério público às vezes na frente do ministério público nós ouvimos não principalmente para a turma da lista de espera que está aí eu gostaria de dizer que hoje vocês ouviram o que a gente tem ouvido desde o ano passado desde quando eu estou nessa comissão já então que isso ficou bem claro o não que muitas vezes a gente fala para vocês na reunião na assembleia com coração partido e doeno ou quando nós dissemos não temos certeza de nada essa certeza que vocês ouviram aqui vocês estão indo com alguma certeza provavelmente outubro irão iniciar o cadastro das famílias provavelmente então isso é para dizer para vocês a luta continua vamos continuar lutando vamos garantir os nossos direitos não vamos abaixar nossa cabeça tanto quem está na lista de espera tanto quem já está cadastrado quem está sendo está tendo uma mainderização que eu vou usar essa palavra eu sinto muito sabe porque chega na hora ainda tem que descontar o imposto de renda do montante daquilo que o pessoal vai receber se é 100 baixa para 80 se é 80 baixa para 60 se é 60 vai baixar para 40 então é isso que eu queria dizer essas minhas considerações gostaria de agradecer a presença de todos vocês gostaria de agradecer a mesa Beatriz Siqueira pela atenção pelo carinho e que ela continue fazendo esse trabalho maravilhoso que é levar a voz do povo a voz do povo até onde o povo não consegue chegar muito obrigada a todos boa noite nós que agradecemos Luzinha senhor Ezequiel também para suas considerações finais boa noite como a Luzinha falou chegou de dia vamos embora à noite mas esse processo eu sou um dos atingidos que foi retirado de casa que foi para o hotel e que viu nascer a comissão de atingidos de Itatiausul e sempre atuei na comissão de atingidos mesmo sendo integrante da comissão participei de todas essas negociações que teve até hoje eu sofri todos os os danos por ser de uma comissão de atingidos porque como a Luzinha acabou de citar nós somos primeiros a ouvir o não mas também somos primeiros a ouvir o sim a ver que as coisas também em alguns pontos vai bem a coisa que sempre me deixou mais angustiado é justamente o caso de o TAC ele ser um TAC bom e como foi citado aqui nessa mesa é um TAC de referência e aí eu penso assim o TAC ele é coletivo então vamos dividir para conquistar então vamos separar esse atingido aqui vamos descer o coro nele aí o Ministério Público não pode nos defender não porque agora só que se eu pegar 10 pessoas aqui todo mundo é coletivo mas todo mundo aqui é individual também quer dizer que se der uma pedrada na testa de um aqui não pode chamar a polícia não porque é individual mas se der uma cacetada na cabeça de 50 pessoas aí é coletivo a polícia pode vir então a justiça não pode não estou querendo reescrever a justiça brasileira mas o coletivo ele é formado de um por um e o assunto do problema da do adoecimento e como foi citado pelo Binho o medo o que gera o adoecimento psicológico das pessoas é justamente o medo de estabilizar a pessoa de estabilizar famílias isso gera adoecimento psicológico só que isso aí é coletivo porque não é um só não é uma pessoa só isso aí nós já cansamos de falar pra Celó já cansamos de mostrar pros ministérios públicos são várias pessoas são várias pessoas quando eu citei sobre a pessoa ser forçada a fazer um um acordo e aquele senhor da Celó tava ali o Wagner citou que não não empurra ninguém pro buraco quando eu falo isso é porque eu já tenho relatos de pessoas que ouviu a seguinte frase hoje é a sexta reunião ou você faz o acordo ou você procura seus meios as pessoas não tem condições de procurar seus meios as pessoas acreditou no processo as pessoas esperaram três anos igual muitos citiantes já até citaram a fala deles esperaram três anos com esperança desse processo chegar no final feliz aí depois de três anos eu viro pra você você não quer do tipo que eu quero você pode ir pra justiça pão juiz pra decidir pra você e aí como todos já sabem quem é que tem dinheiro depois de uma situação dessa pra poder bancar advogado pra poder bancar família manter um monte de coisa então isso é sim empurrar pro buraco se você se você não der condições de uma pessoa mas sim ninguém força as pessoas a fazerem acordo não força falando mas agindo negando o dano à saúde negando uma qualificação de imóvel perda de renda essa eu conheço bem viu essa eu conheço bem dessa eu experimentei dela então isso força a gente a fazer a conta a gente não tem fôlego a gente não tem mais capacidade pra ficar mais pra ir pra justiça agora ou a justiça ou o estado ou a justiça ou os ministérios vão tomar uma posição nesse que chamam de não coletivo e que se torna um coletivo porque não é uma pessoa só se eu juntar as pessoas que passou pra mesma situação que eu passei de negociação eu encho essa sala aqui de atingidos então não é não é individual é coletivo e quando é coletivo atinge várias pessoas a criminalidade no Brasil é o bandido não sai matando uma população inteira não ele mata um por um por um por um aí o estado vê é coletivo vamos pôr bastante polícia ali então é coletivo porque que o nosso caso não é obrigado desculpa passar do limite obrigado ezequiel até para as considerações do Márcio agora por favor primeiramente eu gostaria de agradecer aqui hoje a deputada nos dando esse local aqui pra gente estar trazendo os nossos anseios ao ministério público na pessoa aqui da doutora Maria José doutora Chile ao Jonas ao ministério federal também o doutor Lauro que saiu o doutor Bruno que agora entrou então isso nos ajudou muito a gente sabe que nós dependemos muito da assessoria técnica do ministério público e agradecer também porque não o pessoal da CELOP está aqui hoje trazendo algumas respostas aí eu creio que a partir dessa data aqui nós vamos ter alguma mudança creio eu depois das falas de todos eles nesses pontos que a gente está com dificuldade a minha preocupação aqui no que tange a assessoria é o seguinte a Jéssica colocou ali até outubro entrega dos cadernos as negociações individuais estão previstas até fevereiro se for até fevereiro se não estender mais então a garantia da assessoria para todos eu acho que é uma igualdade que a gente tem que pleitear com relação ao TAC 1 negativos do dano à saúde valores muito reduzidos e sem correção monetária que o senhor Lucas colocou isso é muito mas é muito preocupante para a gente porque você pega um valor no final e você não consegue adquirir aquilo que você estava imaginando você não consegue você não consegue reaver seu modo de vida então isso também é uma preocupação grande a lista de espera que hoje foi falado aqui que em 120 dias nós vamos ter uma resposta esperamos que sim o pessoal realmente está passando por grandes problemas então a última coisa que eu queria trazer aqui é que a Arcelor falou aqui hoje que ela não está fechando portas eu espero que realmente essas portas não sejam fechadas e que a partir dessa reunião que a gente tenha alguma mudança no agir da Arcelor e caso isso não aconteça nós estaremos aqui novamente correto nós vamos estar aqui e vamos trazer nosso pleito aqui até o dia que a gente for ouvir tá bom obrigado e eu vou pegar exatamente o final da fala do março para dizer exatamente isso essa audiência ela não é um evento ela faz parte de um processo de acompanhamento e de fiscalização enquanto assembleia legislativa então quantas vezes porém necessárias nós estaremos aqui quantas vezes precisarmos de novas audiências faremos o requerimento e as realizaremos o âmbito da assembleia legislativa então podem contar aí com o nosso trabalho porque esse na verdade é o nosso compromisso a gente vai se posicionando e o meu posicionamento é público eu trabalho ao lado dos atingidos por barragem ao lado pelos impactados todos estão sendo atingidos pelos empreendimentos aqui no nosso estado eu vou fazer rapidamente a leitura dos requerimentos que nós estamos protocolando já como resultado dessa audiência será votada em reunião posterior o primeiro requerimento é um pedido de é para a Copasa que achou que ela não precisava vir hoje mas nós achamos diferente que era importante ela ter vindo é o pedido de informações acerca das ações iniciativas que vem sendo concebidas e programadas para o eventual rompimento da barragem da mina Serra Azul de propriedade da Célula Ormital Mineração localizada em Itatiaio Sul que impactaria o Rio Manso integrante do sistema para a OPEBA o outro requerimento é que seja encaminhado a coordenadoria da defesa civil do estado pedido de providências para que no âmbito de sua competência e em relação a mina Serra Azul localizada no município de Itatiaio Sul seja feita a consulta e mantido o diálogo permanente com as comunidades do entorno sobre as obras de construção da estrutura de contenção ajusante na barragem sejam apuradas as causas as rachaduras nas casas as pessoas atingidas no bairro Retiro Colonial e verificada a sua relação com a atividade minerária no entorno para agora a presidência da Celor Mital pedido de providências para que em relação a mina Serra Azul localizada no município de Itatiaio Sul seja continuado por pelo menos mais 36 meses ou até o reestabelecimento da estabilidade socioeconômica da comunidade pagamento do auxílio emergencial as pessoas atingidas pelo risco iminente de rompimento da barragem da referida mina seja mantida a assessoria técnica da AEDAS até que todas as pessoas atingidas pelo risco iminente do rompimento da referida barragem sejam reparadas individualmente que seja concluída a reparação coletiva que seja garantido o cadastro de todas as pessoas ainda em situação de espera para sua inclusão na lista de reparação como atingidas pelo risco iminente do rompimento da barragem considerando-se para tal a lista da assessoria técnica da AEDAS sejam reconhecidos incorporados as reparações individuais os danos à renda das pessoas atingidas pelo acionamento do plano de ação de emergência de barragem relativo à barragem da referida mina inclusive aqueles cuja comprovação seja unicamente por prova testemunhal não sendo exigidas provas que tornem impossível ou excessivamente difícil a comprovação desse dano haja vista a existência de diversas atividades econômicas reconhecidamente informais seja respeitado o critério do uso primordial do móvel para definir a sua classificação como urbano rural sejam reconhecidos os vários danos à saúde física e psíquica sofrida pelas pessoas atingidas pelo risco iminente do rompimento da barragem da referida mina considerando-se para tal depoimentos conforme previsto no termo de ajustamento de conduta TAC 1 o cadastro da assessoria técnica da AEDAS e avaliação médica de junta formada por profissionais que não integrem o quadro de funcionários da SELOMITAL preferencialmente integrantes do sistema único de saúde sejam apresentados nos processos de negociação para reparação individual os relatórios de junta médica quanto aos pleitos do reconhecimento dos anos à saúde dos atingidos sejam reconhecidos e reparados na fase de reparação coletiva os danos decorrentes da reclassificação do risco da barragem da referida mina para o nível 3 tenha devido a comunicação com a comunidade a esse respeito seja feita a consulta e mantido o diálogo permanente com as comunidades do entorno sobre as obras de construção da estrutura de contenção ajusante da barragem da referida mina bem como todas as demais ações relacionadas a seu processo de descomissionamento inclusive com a participação da comissão de atingidos da assessoria técnica da AIDAS isso é para a CELO para a promotoria do ministério público federal nós fazemos as mesmas solicitações e também para a promotoria de justiça da comarca de Itaúna também estamos encaminhando e a coordenadoria de inclusão e mobilização social então com isso acho que a gente atende as solicitações feitas aqui o diálogo estabelecido nessa mesa e com toda a população se deslocou saiu da cidade esteve aqui conosco agradecemos muito a possibilidade de termos construído de forma coletiva e participativa essa audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da população de Itatiaio Sul aqui conosco nessa audiência dos nossos convidados e convidadas que participaram dessa audiência pública Ezequiel Matias Márcio Piedade a Luzia que são moradores de Itatiaio Sul o Pablo Dias do MAB Carlos Henrique Trindade e Wagner Brito da Selome Town agradecer a presença da Jéssica da assessoria Aedas agradecer a presença da nossa promotora de justiça da comarca de Itaúna Maria José aqui conosco agradecer a coordenadoria da região metropolitana de inclusão e mobilização social do Ministério Público através do Jonas que está aqui conosco agradecer a defesa civil através do capitão bombeiro Paulo Henrique Camargos firme pela presença aqui conosco dizer que a prefeitura de Itatiaio Sul foi convidada da mesma forma a Câmara Municipal de Itatiaio Sul foi convidada que nós entendemos que era importante que estivessem conosco porque nós estamos tratando de algo que impacta diretamente o município também convidamos a Copasa que justificou a ausência por entender que o assunto não dizia respeito a Copasa o que nós discordamos nós discutimos muita coisa aqui que tem a ver e que a Copasa fez falta aqui na nossa audiência pública mas uma nova audiência nós vamos reforçar o convite para que a Copasa esteja aqui conosco agradeço todos que nos acompanharam pelas redes da Assembleia Legislativa pela TV Assembleia convoco os membros para a próxima reunião determino a lavratura da ata desejo um bom retorno a todos que estiveram conosco e encerro os trabalhos uma boa semana para todos nós a próxima reunião e a próxima reunião